Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Fly Studio, da Fly Distribuidora e de todas as Flys do Brasil. E eu sou o Vitor. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para nós, uma pessoa que teve o nosso primeiro bate-papo da Fly, quando não era o formato de podcast ainda. E vamos deixar ele se apresentar e falar quem é ele. Bom, olá, sou o Diogo Marinho, mais conhecido como proprietário da Troquetela. Modelo. Modelo, empreendedor aí. Ele é um fomentador do empreendedorismo aqui na região de Sorocaba, já teve alguns eventos na casa dele voltado ao empreendedorismo. Ele tem uma boa gama de conhecimento nesse ramo, até porque ele convive com muitas pessoas do ramo do empreendedorismo, que, na verdade, sim, das pessoas que empreendem, né? Eu acho muito legal o ciclo de amizade que ele tem, até por isso que a gente está próximo dele também, porque a gente tem que estar perto de quem traz benefícios para a gente, não só financeiros, mas intelectuais. E uma coisa que ele traz para a gente é isso aí, é conhecimento. E isso vale muito mais do que dinheiro. É isso aí. É algo que faz todo mundo crescer, né? É bom estar nesse grupo de pessoas com uma visão aí. E você vai pegando a visão de todo mundo, montando um negócio bem bacana. É a troca, né? Vai longe, é. Sempre trocando. Famoso network. Isso aí. É isso aí. E vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Espera a Willian mudar aqui. Nosso primeiro patrocinador é a Fly Distribuidora. É nóis. Isso aí. Tudo para o seu celular. Peças, acessórios, precisar. Fly Distribuidora.com.br Nosso segundo é a Fly Acessórios. Inclusive, aonde a gente consegue a nossa loja de acessórios aqui em Sorocaba. Precisando de qualquer coisa de acessórios para o seu celular. Ou informática, parte gamer também. Fly Acessórios. Esse, por enquanto, só no Instagram. Fly Underline Acessórios. Ou Acessórios Fly. Um dos dois lá. Esse daqui, a parte de som aqui, tudo veio deles. Precisando. É só ir chamar as meninas lá no Fly Acessórios. Marcenaria SA. Nossos amigos da Marcenaria SA. Samuel. Tu se precisando de móveis para a sua casa. Planejado, escritório. Precisar lá. Lembrando aqui, a mesa. Foi eles que fizeram para a gente aqui. Nossa parceria. Móveis SA. Marcenaria SA. Os móveis da Fly também. Foi ele que fez, né? Sim, todas as nossas lojas são feitas por eles. E hoje, estreando com a gente aqui, mais um patrocinador. O canal Como Curiosidades do Mundo. Sou eu. É isso aí. O canal de mundo e família. Hoje o patrocínio especial. Eu vou até cortar o patrocinador e falar do patrocinador, que hoje vai ser legal. Hoje o canal Como preparou para a gente. Não fui eu, foi a equipe do canal Como. Preparou uma surpresa especial para a parte de alimentação. Não temos patrocinador nesse segmento ainda. Se você alimenta as pessoas e quer nos alimentar também, está aberta aí essa vaga para fazer o patrocínio. Enquanto não, o nosso canal Como está patrocinando. E hoje vai ser muito bom. Então, acompanha o vídeo aí, que vocês vão ver que coisa deliciosa, maravilhosa, que foi preparada aqui com muito amor e carinho para receber esse loiro lindo maravilhoso aqui com a gente. Aguardemos, hein? E lembrando, hein? Como já lembrou. Se quiser fazer parte aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente, chama os meninos aí. O Arthur vai responder vocês. O Arthur é o Leonardo. E vamos lá. Vamos participar com a gente aqui, que está bem legal. E não necessariamente precisa ser do segmento de assistência técnica. Não. Qualquer ramo. Qualquer ramo. Tem uma história boa, vai contribuir, é empreendedor, a gente quer ouvir. É isso aí. A gente quer ouvir boas histórias. É, quando o Binho vier, não esquece de me chamar. Binho, você tem um compromisso com o Diogo Marinho aqui, tá? Binho, Michael, a gente veio quebra pau aqui. Está convidado, está convidado. Michael é terça ou quarta-feira que vem. É. Já vou ver se eu combino com o Binho para vir também, já chamou você. Não, tem que ser surpresa, né? E o seu sócio, que você esqueceu de chamar? É. Não, está ouvindo, né, Diego? Você não falou nada que era o que eu chamar. É, não falei nada que era o que eu chamar, tem razão. Culpa foi minha. Sai escondido de lá. Culpa foi minha. É isso aí. Vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo. Sempre vai começar pelo início, né? Como começou o Diogo, o empreendedor? Diogo, empreendedor? Diogo, empreendedor, começou na força, né? Na força aí do desespero aí financeiro. Tinha uma boa cartela de clientes na agência de publicidade e uma pequena crise de 2016 aí, caiu muito o meu faturamento e eu fui obrigado a buscar alguma coisa que estivesse em alta no mercado. Foi aí então que eu entrei na parte de assistência técnica para o celular. Quando você começou, como que era o nome da... Já era a tua cartela quando você começou? Foi. Foi o primeiro nome? Foi o primeiro nome. Legal. Foi no... Também na parte de desespero ali, eu só sabia trocar a tela de celular, não sabia fazer mais nada, conectura nem nada. Eu até hoje não sabe, não sabe. É? Aprendi um pouquinho. Cinco anos aí dá para aprender alguma coisa. A gente evolui um pouco, né? Só um pouquinho só. Legal. E nessa necessidade eu acabei entrando, o nome foi criado também não só por conta de eu saber trocar a tela de celular, mas é o que mais dava lucro, né? Não só na época, mas ainda hoje é uma das coisas que dá mais lucro. E algo rápido também. Então, esse foi um dos motivos de eu ter escolhido esse nome. É um nome fácil, né? Um nome fácil. Que fica na mente. Muito bem bolado. E é bem sugestivo, né? Troca tela é bem... Tá bem ali, não tem muito o que falar. Troca tela, pronto. Fácil. Troca tela. Vai na troca tela. Aí, gostou? Troca tela. Vai na faixa. Opa, vai na troca tela. Mudar até o slogan da loja, já que isso aí tá combinando mais. Isso aí tá combinando mais. E aí, como é que começa essa história? Cara, que eu vi que você, você falou que tava na agência, né? Isso. Aí, da agência, você passou a trabalhar com o celular. Isso. Daí, eu comecei a focar no marketing só pra assistência técnica. Certo. Aí, você abandonou a parte. Por que você fazia marketing do que antes? Eu pegava empresas desde lojas de roupas, todos os segmentos possíveis. Certo. Uma padaria, um posto de resumo que parecia que eu fazia. E a agência era sua? Isso. A agência era minha. E eu, praticamente, naquela época lá, eu ficava em busca de clientes. Hoje em dia, a agência são os clientes que vêm até a mim. E eu escolho se é do segmento que eu quero trabalhar com ele, entendeu? Certo. Então, hoje em dia, eu trabalho com o que eu gosto. Que, ao decorrer do tempo, eu aprendi que mais importante do que só ganhar dinheiro é fazer algo que a gente gosta. Sem dúvida. Então, quanto mais tempo eu tenho livre também pra ficar com a minha família, pra poder descansar ali, colocar a mente no lugar, que hoje que eu vi que é o mais importante. Já tive aquela época que eu trabalhava aí, praticamente, 24 horas por dia. Ficava louco. E chega uma hora que a nossa mente não aguenta, né? A gente começa a bugar, se não parar, não sei o que ia acontecer comigo. Então, hoje, o meu foco é ficar o máximo de tempo livre, dando foco aos clientes que eu gosto de trabalhar, gosto de... Tanto é que essa parte de modelo foi uma das coisas que eu entrei por hobby e fui conquistando vários clientes. Então, pra mim, é um lugar pra abrir portas pro meu caminho pra trabalhar com o que eu gosto. Certo. E aí o cara tá aqui, a gente tá em Sorocaba, e o cara tá lá na Paraíba, lá no interior da Paraíba, e ele precisa de uma agência, você consegue atender ele? Se for de segmento que eu acho viável, bora lá. Então, é um negócio totalmente digital. Pode estar do outro lado do mundo. Mas assim, a parte do físico, do modelo ir lá, fica complicado. Mas a parte do negócio de ajudar o cara a estruturar a rede social, trabalha com isso também? Não trabalha ou não? Sim. Todo tipo de produção que uma agência de publicidade possa produzir, a gente vai. Você faz isso também? É. Você precisa de um comercial pra TV, precisa de uma ação social do dia, desde uma entrevista também, a gente faz tudo. Ah, show de bola. Que legal. Bacana. E como é que foi o começo, o pulo do Diogo que atendi em casa? Pra depois abrir essa primeira loja. Pra depois abrir a loja. Nossa, foi o... Eu poderia até falar que, nossa, foi muito difícil pra chegar onde eu cheguei, mas, cara, pelo todo perrengue que eu já tinha passado já na vida, trabalhando CLT aí, cara, pra mim foi fácil. Foi fácil. Digamos que, dessa trajetória, trabalhando como CLT, me matando todos os dias, foi uma coisa que... E também vários trabalhos difíceis, né? Porque eu já trabalhei em lugares pesados, desde a finelaria, lava rápido, motoboy. São trabalhos aí que, além de a gente arriscar a vida, né? É bem complicado. Então, quando eu comecei a trabalhar com celular, que era uma coisa que eu sempre gostei, desde criança, cara, eu amei fazer aquilo. Eu ficava ansioso pra consertar o próximo celular. Chegava um celular novo, nem que eu virasse a noite mexendo naquilo, só pra aprender a consertar o celular. com o celular do cliente. Eu aprendi a consertar com o celular do cliente. Sim, a gente também aprendeu assim. No começo, eu acho que não tinha igual hoje. Tem curso em toda esquina, né? Hoje, não. Hoje, você procura qualquer coisa na internet, você acha. Mas antes, a gente tinha que aprender praticamente na massa. E aí, é o melhor jeito, né? Cursos na nossa época até tinha, mas era longe, era São Paulo. Hoje não. Hoje tem curso em Sorocaba. Eu, pelo menos, consigo falar 10 aqui pra você. De curso. Cursos. Pessoas que dão curso em Sorocaba. Então, tem muita gente. Antes, não tinha, né? Então, facilitou pra quem tá começando agora muito nessa parte do conhecimento. De buscar conhecimento além do YouTube, ter cursos digitais também, que tava uma pancada de curso digital. Então, fica muito fácil pro cara hoje, né? Agora, aprender. Na época, a gente aprendeu que era um pouco mais complicado. e buscar o conhecimento na raça, porque não tinha tanta coisa na... Pra gente pegar o... Ir num curso, o cara pegar um aparelho novo e mostrar. Não, era na raça. O cara ensinava a fazer solda no aparelho velho. Aí, você tinha que aprender a fazer a prática no aparelho novo. Só que se você mata por ele novo, você tem que pagar pro cliente. É. E no começo, até peça era ruim de achar, né? Não, peça, em Sorocaba, apetivamente não. Pra quem era no começo, sofreu bastante com isso. É, vocês foram umas das primeiras pessoas a entrar também no mercado aí pra distribuir. E foi no... Quando eu entrei, vocês e um outro frontecedor, eu só tinha dois, né? Que eu conhecia ali que vendia peça, que no começo foi essencial pra mim. Acho que se não tivesse vocês ali no início, né? E eu tivesse que comprar peça em São Paulo, sem chance, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. É, mas voltando, quando for de assunto, como é que foi o pulo? Atendimento pra abrir a primeira loja? O pulo foi... Foi obrigado, né? Abre a loja. Que eu trabalhava dentro do meu apartamento, no meu quartinho ali, no meu laboratório. Tinha bastante cliente, então era cliente apertando o interfone o tempo todo. E meus vizinhos do apartamento se surtaram, né? Ficava puto da vida. À frente do apartamento, sempre lotado de gente, o pessoal sentado na calçada, na guia ali, esperando o celular ficar pronto. Então eles ficaram bravos, né? Tivemos uma discussão ali. E, graças a Deus, esse daí foi uma das coisas que me empurrou. Eu fui obrigado a abrir a loja. E eu não queria abrir uma loja pequena. Então eu procurei um ponto mais legal, uma estrutura bacana. Não tinha o dinheiro praticamente nem do aluguel, nem pra comprar produtos. E eu falei, cara, no primeiro mês eu vou fazer essa grana aí do aluguel, vou comprar produtos. E em um mês eu já tava contratando pessoas. E já tava... Foi muito rápido. Muito rápido. Eu não esperava. O que você acha que levou mais clientes pra você? Foi o fato de você ter o conhecimento como modelo? Foi o fato de você ter conhecimento com as pessoas? Ou foi o fato de você ser tão bonito assim? Excelente pergunta. É, então. E essa fila que você falou, essa fila? Eu fiquei imaginando. Quantas mulheres tinha nessa fila? Eu confesso, já que eu usei a minha lista de contatos do Tinder pra divulgar meu negócio. Era em média mais ou menos uns mil contatos. Deu muito certo. Então tem muita cliente do Tinder. Até porque todo mundo quebra o celular. É, tanto é que esse número que eu utilizava pessoal, né, pra conversar, chavicar as pessoas, é o número que virou da loja. Tinha muita gente que tinha esse número. Então, ajudou bastante. Ajudou bastante. E ajudou também, porque hoje você não tem mais esse número e não vai acontecer de alguém te chamar a sua esposa ou a sua namorada a ver. Eu não sei se você é casado, como é que é hoje? Hoje é praticamente casado. Casado. Se a sua esposa vê uma mensagem, chegada deu uma mensagem antiga, chegada e dá confusão. Ah não, eu já tive que trocar umas três vezes aí. É, imagina. Mas hoje é praticamente só o número profissional mesmo. Não tem mais esses contatinhos. Tem que dividir. Chega uma hora que não dá pra manter os dois. Não, é. Tem hora que a gente tem que deixar, né? É. E pra quem tá acompanhando aí, procura aí Diogo Marinho no Instagram. Você vai ver os trabalhos dele como modelo. Vocês vão ver do que eu tô falando. Cara, é bem legal o trabalho dele. É bem interessante. Ele tira umas fotos de sunga aí que chamam bastante atenção. As meninas, principalmente, vão gostar. A sunga é branca? Oi? A sunga é branca? Preta. Não tem sunga é branca. Tem branca? Eu gostei mais da preta. Por isso que eu gravei na mente. Aí vocês vão ver o trabalho dele. Tem bastante coisa legal, bastante coisa interessante lá. E tem uma carreira muito interessante, né? E hoje ele é sócio também, né? É. Quando... Quando... Porque as pessoas que estão vendo, tem muito empreendedor que acompanha a gente e às vezes fica na dúvida. Sócio ou não sócio? Sócio ou não sócio? Então, eu tinha uma visão. Nessa época que eu estourei, que eu comecei a realmente ganhar dinheiro, que eu abri meu negócio, foi a época que eu resolvi ficar sozinho. O ficar sozinho, independente de... Independente de seja família, irmão... Às vezes a sua própria família acaba desmotivando você. Então... Como eu tinha muitas pessoas que não acreditavam no que eu queria fazer, eu falei, cara, eu vou focar no que eu acredito. E quando eu comecei a focar no que eu acreditava e todo mundo que eu via que me desmotivava, seja com uma palavra ou o que for, eu resolvia tirar da minha vida e falei, vou ficar sozinho e vou focar só no meu trabalho. Porque tudo isso só depende de mim. Foi aí que as coisas começaram a dar certo. Quando... A entrada do sócio foi para dividir a responsabilidade. Porque o negócio começou a crescer tão rápido que eu não sabia o que fazer. O meu sócio, o Diego, ele já tinha a experiência com várias lojas que ele abriu. Então, a pessoa que já estava aí nessa pegada, como eu nunca tive loja, eu falei, eu vou precisar de alguém que tenha uma experiência para estar comigo, senão eles não vão saber o que fazer. Então, ele entrou nessa. Por conta disso, a gente acabou dividindo essa responsabilidade e me ajudou bastante no início. Mas, voltando só à pergunta que você fez para mim, que eu ainda não respondi. A gente fez uma brincadeira aí. Mas, o que fez com que a Troctela se tornasse e a quantidade de clientes que eu consegui atrair realmente na época foi o conhecimento do marketing. Hoje em dia, todo mundo está no digital, mas na época que eu entrei, isso não era explorado. Esse foi um dos motivos também que eu entrei nesse segmento. porque eu fui pesquisar no Google para ver referência de assistência técnica. Não tinha. Não tinha. No máximo que você encontrava, era aquela que ficava na praça ali, do canhão. Era a loja de celular. Loja de celular. É, a loja de celular, super queimada. O pessoal deixava o aparelho 15 dias lá, era autorizada na Motorola. Então, era o único lugar que você encontrava e que era extremamente queimado. Então, eu vi a oportunidade no mercado, até dos atendimentos que tinha das lojas no centro da cidade, e falei, vou trazer algo diferenciado, que seja o que as pessoas querem. Eu sempre falo que a gente tem que se adaptar ao mercado. Com certeza. E foi nessa época que eu vi a visão dos próprios clientes, o que eles queriam e o que não tinha no mercado. Esse foi um dos maiores motivos que fez com que o negócio se bombasse tão rápido. E eu, até no posto de gasolina, sempre foi lá, a primeira loja abriu lá. Isso, a primeira loja abriu lá, que inclusive é do lado do apartamento. Mas se eu estiver ali no Júlio Mesquita, e quiser consertar o celular, onde que eu procuro? Está do lado. Eu procuro em Piranga, pô. Lá você pega o celular novo, né? O posto de Piranga tem tudo, até assistência técnica. E vocês focaram em abrir dentro de conveniência. Não é conveniência, junto com conveniência. Lá era uma antiga conveniência, né? Uma conveniência que não deu certo. Apesar de ser dentro de um posto de gasolina, um posto de bandeira, acabou não dando certo. E para você ver como tudo depende realmente do digital, do marketing digital. Eu divulgando ali, não eram os clientes do bairro que vinham até minha loja, eram clientes de longe. Porque o alcance na internet é tão forte que eu atendia Sorocaba e região. O pessoal vem de Boituva, vem de Mairinque, vem de Alumínio. Mesmo tendo assistência técnica na cidade deles, eles não encontravam na internet. O que aparecia era minha. Mesmo sendo longe, o pessoal vinha de longe para consertar. E até hoje é assim. O negócio que eu falo bastante, né? Que às vezes até brinco com as pessoas. Eu falo assim, ah, a gente fala que tem muita assistência técnica. O cara reclama, ah, mas cada esquina parece que brota uma. Mas é hiperfoco, porque a gente está nesse ramo. Aí eu falo para o cara assim, viu, na padaria, por exemplo. Quantas padarias você acha que tem em Sorocaba? Cara, tem uma pancada de padaria. Um monte. E farmácia, então. E farmácia. Aí você fala para o cara, tá, você compra pão aonde normalmente? Ah, na padaria X, perto de casa. Tá, se você não for comprar lá, qual que é a próxima padaria que você vai comprar? Ah, deixa eu ver. Ah, padaria Y, tá. E se não for na Y, por exemplo? O cara fica pensando, pensando, cara, tem tanta padaria em Sorocaba, o cara não sabe falar na lata 3 padarias. Então quando nós, como assistência técnica também, ficamos pensando, ah, tem muito, tem muito. Se preocupando que, sei lá, que o mercado está ruim porque tem muita assistência e tal. Os clientes nem sabem que você existe. Ao invés de você se preocupar com o quanto tem de assistência, se preocupe em se divulgar, que eu acho que dá muito mais resultado. Porque as pessoas ficam, parece que numa bolha, né, nós vivemos numa bolha. É igual os empreendedores, né, não só de assistência técnica, mas de qualquer segmento, que eles procuram, às vezes, focar no concorrente. E, às vezes, aquele concorrente que ele está focando não está fazendo o negócio certo. Às vezes, aparenta só que ele está ganhando muito dinheiro, que o negócio está dando super certo, mas nem sempre é assim. Então a gente tem que ter a nossa personalidade, o nosso negócio também, focar no costume, no conhecimento do cliente em si, do costume que ele tem mesmo, qual que vai ficar mais fácil para o seu cliente chegar até você. Você se adaptando a ele, tendo essa visão, você consegue alcançar muito mais pessoas, você focando no seu. Lógico que é importante saber, às vezes, o que a concorrente está fazendo, mas não focar nisso. Você tem que ter um objetivo. Não você fica maluco, né? É, senão você fica maluco. Você fica tentando acompanhar o que o concorrente faz, aí você não vai crescer. Você acaba só se afundando, só. Sim, e aí você deixa de se divulgar. Aí eu falo para as pessoas, falo, meu, aí vamos dar um exemplo do consultório médico, onde o cara trabalha, o plantonista lá, 12 horas trabalhando, o cara não tem tempo nem para respirar direito. O foco do cara nem é o conserto de celular, o cara nem sabe direito o que é isso. Aí o celular dele quebra. E porventura o cara está no Instagram, alguma coisa, alguém indica você, você consegue atender esse cara. Você pode ter certeza que se você atender direito esse cara e ele ficar satisfeito, os próximos clientes seus vão sair desse ramo. E vão ser talvez da clínica onde ele trabalha, do ciclo social dele. Porque a gente sai da bolha e consegue entrar na bolha desse cara, que é uma bolha social diferente, onde ele tem um ciclo social diferente, ele acaba te indicando. Só que a gente fica pensando assim, ah, não, tem muita concorrência, muita concorrência. E não divulga. A importância do um a um e a importância de estar sempre presente na mente consumidora. Se querer sempre uma porta aberta quer dizer que você é o melhor, né? O que vai dizer que você é o melhor é o cliente. Que você é a melhor opção, não o melhor técnico, a melhor opção. Eu, num lugar, dentro de um apartamento, onde não tinha fachada, onde eu não podia nem divulgar meu negócio, eu já tinha muito mais clientes que uma pessoa que tinha uma loja, às vezes, no centro. Então, o importante mesmo é atender muito bem um a um. Às vezes eu falo para o pessoal, às vezes um cliente pergunta, faz uma pergunta, às vezes, no Instagram. Às vezes acontece de um funcionário responder, às vezes até seco, esse cliente. Eu falo, meu, você não sabe a importância, o quanto é difícil para cada cliente entrar em contato com a gente. Então, um a um, dê o máximo de atenção possível. Respondeu o orçamento pessoal, chama de novo para ver se ele já resolveu o problema dele, se você pode ajudar em mais alguma coisa. Se ele conserteu em outro lugar, por que ele conserteu em outro lugar? Mas já acaba fazendo a pesquisa de mercado para ver o que levou o cliente a chegar até aquele lugar. E aí você vai criando várias estratégias para alcançar muito mais pessoas e fazer o negócio dar um boom de verdade. É isso aí. Diferencial, né? Na verdade, hoje a gente paga para ter os clientes, né? Às vezes, quando os clientes vêm, a gente não está preparado para atender, né? Sim. Que é a parte dessa aí, dar atenção para o cliente no Instagram. É muito difícil para as empresas hoje em dia. E outra, com excelente atendimento, você fazendo um negócio, não adianta ter só o melhor trabalho, né? Sim. É isso mesmo, não adianta ter só o melhor trabalho, tem que ter o melhor atendimento também. Porque você promove no Instagram lá, coloca para 100 mil pessoas um funcionamento, aí das 100 mil pessoas, vou colocar aqui, 200 de procura, é uma margem bem baixa, né? 200 de procura, e você não consegue atender 20? De que adianta fazer isso, né? Então, também tem que saber fazer, tem que saber as medidas que você consegue atender, para não atender mal. E atender bem, né? E atender muito bem. E focar, por mais que as pessoas falem assim, mas todo mundo tem celular, eu posso consertar o celular de todo mundo. Não é bem assim, você tem que escolher o seu público. Exato. Qual que é o seu público? O seu público é o pessoal de iPhone? Tá, mas eu sabia que o público de iPhone não é só, não são todos os modelos? Você pode atender o público mais carente ali, que às vezes tem um iPhone mais simples, um iPhone 5, um 6, e pegar o público também mais lit, que tem os aparelhos 12, 12, 13. Então, até dentro do mesmo segmento aí, de uma marca só, você pode selecionar o público que você quer trabalhar. Muitas vezes, você quer atender o cliente do iPhone 12, 13, mas o seu maior potencial seria os clientes de 5, 6. É, o nicho dentro do nicho, né? Você vai nichar, você é do ramo de celular, você nicha o público Apple, dentro do público Apple, você pega o público que tem um poder aquisitivo maior. E aí, quando ele fala também, não é só o aparelho quebrou, vai vender acessório, vender capinha, vender película, né? Às vezes, é, dá uma assistência para o cara, até não usa um aplicativo, alguma coisa, pega seu Instagram, se você conhece alguma, uma opção diferente, aproveita, faz um vídeo, mostra como é que funciona, mostra como é que usa. A pessoa vendo que você sabe operar o aparelho, já, você já está um caminhão de passo na frente de quem está entrando agora, não sabe nem operar, ou quem já está no mercado muito tempo, não sabe nem operar o aparelho, só sabe consertar. Sim, acontece bastante, ainda mais com a evolução, hoje em dia, que a cada, às vezes pode ser o mesmo celular, mas a cada atualização, muda tanta coisa, que é difícil, hoje em dia, é muito mais difícil acompanhar do que era antigamente. É mais rápido. O meu atualizou, parece que agora ele é desligado, o iPhone 11, o iOS 15, apenas o iPhone desligado, ele localiza. Isso, isso é uma função que não tinha, que é muito importante, né? Inclusive, para quem tem o iPhone XS para cima, é muito importante que você faça o cadastro do seu eSIM, que não é um chip, né? Então, por mais que o seu aparelho seja roubado, não tem como o cara tirar o chip e tirar o sinal do seu aparelho. o eSIM é um chip virtual, né? Isso, um chip virtual, que você faz o cadastro dele ali pelo QR Code. Então, é muito importante para quem tem um aparelho acima do XS, fazer esse tipo de cadastro para evitar, então você passa a ser um técnico, passa a ser um consultor também para o seu cliente, e sem dúvida você vai ter muito mais clientes, né? É, pela atenção que eu já dei na minha própria assistência técnica, eu cheguei a conquistar vários clientes para a minha agência de publicidade. Também. Tinha uma cliente que ela pensou muito de informação de um aparelho novo que ela queria comprar, eu não tinha esse aparelho que ela queria, eu fui no Mercado Livre, fui na internet, busquei o melhor preço, a melhor qualidade para ela, eu orientei como que ela fazia, porque ela nunca tinha comprado nem no Mercado Livre, era uma senhora já, e expliquei tudo certinho para ela, comprou, e ela ficou tão grata, que ela depois me procurou, porque sabia que eu tinha uma agência, a gente já tinha conversado bastante, e hoje em dia eu cuido do estabelecimento dela. Então, você vê o quão importante é a atenção para as pessoas. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Conhecimento. E se você que está vendo, tem dificuldade em cuidar da sua rede social, precisa de um auxílio, o Diogo está aqui, ele pode dar dicas para você também, além de você poder fechar uma parceria, algo legal com ele, e trabalharem juntos. É bem legal, é bem interessante você ter a sua rede social, bem organizada e bem movimentada, tem que trabalhar, tem que engajar. E não só do seu negócio, mas o pessoal também. Hoje em dia a gente faz o nosso marketing pessoal, para atrair clientes para o seu profissional. É, porque as pessoas acompanham a nossa vida, não só a nossa vida profissional, mas muito mais a pessoal do que a profissional. Até mesmo os clientes de agência, eu costumo falar para eles, que ele não tem que postar só sobre o negócio dele, ele tem que postar sobre a vida pessoal dele também, porque as pessoas querem ficar vendo só uma pessoa falando, compre, compre, compre. É chato. Não, é muito chato. As pessoas não estão, elas não estão na rede social para comprar, elas estão ali, né, por lazer. Então, você tem que fazer isso. Eu acho que a rede social, ela veio para fazer uma, uma ruptura que fala, dessa visão que a gente tinha, de, por exemplo, a gente via na televisão, o cara fazendo uma propaganda, sei lá, vamos falar o Luciano Huck, fazendo uma propaganda, ou fazendo um programa de televisão, só que acabava ali, dali para frente, a gente não sabia como era a vida do cara, o que ele fazia fora dali. Era só naquela, uma hora por semana, ou duas horas por semana, e aí acabou. Hoje não, hoje você sabe, o Luciano Huck tem uma casa gigantesca, que todo mundo brinca, que fala da casa dele, da vida dele, teve os acidentes dele, essas coisas todas, correm na mídia aberta, e correm também nas redes sociais, que é muito mais rápido do que na mídia. Então, acho que uma ruptura muito grande, que teve desse paradigma, de você não saber, quem eram as pessoas, atrás das câmeras, fora das câmeras, na verdade. E hoje a gente sabe. Eu acho que a gente, nós também, como empreendedores, às vezes atrás do balcão, nós somos uma pessoa, a gente está ali, se prepara para atender, a gente estuda para atender as pessoas, e não é um teatro, mas é um papel que a gente assume, de atendente mesmo, de dar atenção para o cliente, de estar com as pessoas, mas quando sai dali, muitas vezes, nós somos, não pessoas diferentes, mas somos pessoas comuns, que tem vidas iguais, das pessoas que a gente, que a gente atende, mas, antes não conseguia ver isso, hoje consegue. E é legal que as pessoas se conectam, não por, por quem você é atendendo, mas por quem você é fora do atendimento. O cara, o cara se conecta, porque depende de você, você é um skatista, ou você é um modelo, ou você, joga free fire, enfim, conecta com a pessoa que você é, e não só com o profissional. Sim, até no atendimento mesmo, a gente acaba se adaptando a pessoa, né? É um cara, um pouco mais formal, a gente vai falar de uma forma mais formal, o cara é um pouco mais, aí, style, a gente já fala de um jeito mais style, que ajuda a vender também, e a gente tem, a gente acaba adquirindo um pouquinho, de cada pessoa. Tem que ser, atender um jovem, falando formal, tudo. É legal, mas não vai convencer ele, não vai convencer. Tem que falar a linguagem dele. Você tem que se espelhar no cliente. Hoje nós estamos a um Google das pessoas, né? Você pega o Diogo Marinho, dá um Google, já aparece todas as redes sociais, já aparece tudo. Parece até as dívidas que eu tenho. Se bem que tá, pagando bem. Isso eu não pesquisei não, porque não me interessa não. Eu quero saber o que você tem pra receber, dívida não. Tem uns boletão aí, bem legal pra pagar. Dívida eu não gosto de saber não, eu gosto de saber o que o cara tem pra receber. Isso é bom. Isso é muito interessante. E a gente conhecia, teve um churrasco esse dia atrás, que foi na casa do Diogo, eu conheci uma menina, que ele tem uma parceria também, que não é nem de Sorocaba, né? Como é que, né? Qual? Aqui é a de Osasco, né? Ah, a de Osasco. Ela é minha funcionária da agência. Então, e não é de Sorocaba, né? Não, ela é de Osasco. E de repente também, se tiver uma parceria, não precisa ser nenhuma parceria, em outro lugar também, de repente o cara precisa de um auxílio técnico seu, ou você precisa contratar lá, você faz essa parceria também em outros lugares, ou só com ela em específico? Não, em qualquer lugar. Qualquer lugar? Hoje, até meus funcionários da agência, antes a agência era física. Certo. O pessoal tinha que ir lá, um horário comercial para trabalhar, mas hoje em dia não, é tudo depois da pandemia, cada um trabalha na sua casa, no home office, e funciona muito bem. Mas, lógico que eu prefiro, às vezes, esse negócio pessoal, assim, que eu acho que até para surgir mais ideias é mais bacana, do que no digital, acho que isso ainda não mudou para mim. Mas, para trabalhar, praticamente, tudo dá para se fazer pelo digital. Sim, sem dúvida. Tinha coisa que eu achava que não ia dar para fazer, muita coisa que eu achava que não ia. Mas não é possível que no digital não ia dar para fazer, mas hoje você faz quase praticamente tudo, cara. A partir do momento que você não tem outra escolha, você faz fazer, faz acontecer. A gente se obriga, né? O Covid veio aí para provar para a gente isso aí, né? É, eu veio para avançar o mercado há uns 5 anos, né? Porque a gente estava atrasado. A gente estava atrasado. Cara, um ramo que eu acho que os caras explodiam de ganhar muito dinheiro, porque faziam, só eles faziam esse serviço, não era aberto. E agora, eu acho que deu uma mudada boa, era despachante, por exemplo. Sim. Eu acho que eram uns caras que, cara, rolava muita grana. Eles ainda ganham, ainda porque eles parcelam. Então, eles pegam os caras que não tem condições e parcelam. Mas hoje, ou não sei se já acontece, mas deve estar para acontecer, que o Detran começar a parcelar. Na hora que o Detran começar a parcelar, quebrou. Hoje eles já fazem, atrasado. Porque no ano passado, você já consegue parcelar no cartão e tudo. Ou do ano, ainda não. Mas eles parcelam no começo do ano, né? Se você pagar certinho, dá para parcelar em 3 vezes. É muito rápido, né? Se você vai no aplicativo do banco, ele já tem um negócio de pagar ali. É, então, acho que foi assim, e não acompanharam a evolução, né? Na verdade, não acompanharam. O Detran evoluiu demais e eles ficaram para trás. Essas pessoas aí vão ter que dar um jeito de procurar outra coisa. Agora você consegue fazer tudo pelo aplicativo, né? Transferência, emplacamento, tudo mais fácil. Antes era uma burocracia, tinha que ir lá, mais rápido. Então, o documento, você não precisa nem detrar mais. A renovação do documento. Você nem tem o documento mais, tudo no celular. Tudo online, tudo digital. E foi uma das, como é que fala, uma das coisas que a pandemia acelerou, acho que, sei lá, uns 10 anos que a gente achava que não ia nem acontecer, e aconteceu. Sem contar muitas outras coisas, mercado, farmácia já tinha, mas no mercado, por exemplo, você faz uma lista de compra. Nossa, isso daí é... Você marca o horário até que você quer que entregue na sua casa. E tem muita opção. Eu estava ontem fazendo compra, inclusive no aplicativo, para facilitar ali, porque o meu dia hoje ia ser corrido. E eu falei, caramba, cara, é muito mais fácil do que ir no mercado. E parece que você salva a lista, né, nesse mês, mês que vem, você só altera um pouquinho e manda embora. Não sabia disso, mas não sabia. Tem que contar os cupons de desconto, né, tem bastante macetinha nos aplicativos de Nidia que ajuda muito. Não dá para saber como é que esses caras ganham dinheiro, porque eles queimam muito dinheiro, né, cara? Mas é o início, né? Lembra o iFood, Uber Eats, se dava cupom todo dia? Hoje não, hoje é mais difícil, ainda tem, mas ele vestiu a gente. Na época do Uber, eu usei muito Uber de graça. Ixi, muito Uber de graça. Hoje o Uber está caro pra caramba. Hoje não está fácil, não. Mas voltando a sua... Eu ainda acho o Uber barato. Não, é estar caro em relação ao que era, daí é barato, não é caro. Se o cara pegar hoje... Para quem tem um carro, sabe o valor que é. Isso, para manter um carro e usar o Uber, compensa mais usar o Uber. Eu falo pra essa molecada nova, mas ninguém acredita. Todo mundo quer ter carro, quer ter carro. Não, dor de cabeça. Não é vantagem nenhuma. Mas voltando ao Diogo empreendedor, e nesse caminho de empreendedorismo que você teve aí, quais foram as maiores pedras que você encontrou? Que você achassem que... Que você encontrou e que você já se identificou em outros? Colega seu, não importa o segmento, as pedras que mais encontram para a pessoa que está hoje lá assistindo a gente, pensando assim, ah, eu quero empreender, eu quero abrir uma loja, não precisa ser o mesmo ramo, mas quer ter uma loja também. Qual que você acha que são as maiores pedras? Uma das coisas que eu trouxe mais dificuldade para mim, que eu demorei bastante para aprender, foi a humanização, o autoconhecimento. Você se conhecer é muito mais importante para você conseguir realmente alcançar seus objetivos. porque muitas pessoas às vezes só querem focar só no profissional e acabam esquecendo do autoconhecimento. Na verdade, para isso serve para tudo. Sim, até para lidar com os funcionários para você conseguir fazer com que eles fiquem motivados. É difícil. É difícil, porque nós temos nossos problemas e nossos funcionários também têm. Com certeza. Então você tem que aprender a equilibrar isso. Na verdade, quando você começa a se... O que eu uso bastante, começa a colocar um pouco no lugar deles para saber até onde vai o limite deles também. porque o mal da gente é pensar que eles vão fazer o que a gente faz. Nossa cabeça é diferente. A gente já está um pouco mais para a frente. A gente já passou por vários perrengues para estar onde está. É diferente. Então hoje em dia eu olho mais isso daí. Mas já fui bem imenso sem paciência com o funcionário. Hoje em dia a gente dá uma pensada melhor. A gente já foi funcionário também então a gente sabe quando ele está realmente querendo trabalhar, quando está querendo enrolar. Exato. Então a gente nem compensa brigar. Não compensa. Não compensa. Às vezes eu olho assim e falo... Ainda mais hoje que funcionário é um pouco diferente. Não sei se você usa, a gente usa bastante a parte de marketing, funcionário, expor, tirar foto. Porque mudou. Hoje em dia mudou. Para fazer ele se sentir parte daquilo. Exatamente. Essa é a palavra. Então a gente acaba fazendo isso. Olha que bonito. Olha o canal. Bonito, hein? Como mandou para a gente. Esse aqui é o patrocínio. Olha, patrocínio? Foi, patrocínio. Esse agradecimento da Simone Rocha, minha esposa, ela que fez o bolo para a gente. Mas esse bolo aqui não é só um bolo não, é um bolo especial. É, bolo especial. É, vou mostrar para vocês agora. Já patenteou esse bolo, Ju? Não, esse aqui não. Eu não sei se ela pegou a receita de alguém. Vamos descobrir. Vamos virar ele aqui. Dá uma olhada só nisso aqui. Eita. Uau. Como você daria um nome para um bolo desse, Diogo? Vamos ver. Você da área de marketing. Eu não... Essa parte é... É cenoura de baixo? Bolo de cenoura. Cenoura? Embaixo é cenoura. Cenoura com pudim. Só que a calda ficou grudada ali no... Beleza? Agora a gente vai soltar a calda. Esse aí é o famoso... Esquenta tudo, né? Esse aqui é o separador de tela. Vamos esquentar um pouquinho aqui, ó. Já solta a calda, já. Então, agradecendo ao canal Como Curiosidades do Mundo, que também é meu. E a minha esposa, que faz esse bolo maravilhoso. Que delícia de bolo que é. E vocês vão ver agora como é que é bolo. Isso aí, ó. Sabendo que o Bruno está assistindo a gente aí, ó. Foi o nosso primeiro episódio. O Bruno está assistindo também? É. E o Bruno, infelizmente, não tinha bolo quando ele veio, viu? Deu ruim pra ele. Na próxima vai ter, viu? Estou me sentindo muito mais especial aqui. Vamos voltar no nome do bolo, vamos lá. Como que é o nome do bolo? Não sei, gente. É um bolo meio a meio esse aqui, ó. A metade dele, a parte de baixo dele aqui é pudim e a parte de cima dele é cenoura. Que eu vou mostrar mais perto lá. Ele foi apelidado carinhosamente por nós aqui da Fly de boludinho. 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 Dá uma olhada só. Só pra vocês, o cara que tem inveja. Quer um vegetal? Não, tá bom. A pinga? Cerveja? Não, pinga. Quem dera, não bebo mais, né? Saudades. Eu saí, eu perdi as pedras. Eu ia trazer um negócio do Paraguai pra você que você gosta bastante, mas você não bebe mais? Nossa, a última vez que eu fui cubinho pra lá, deu bom, hein? Trouxe muita bebida. Como que era? O que você bebia? Tinha um capetinho? Como que era? Era Fireball. Fireball. Isso. Aqui a gente vai beber energético. Eu fui comprar os copos hoje. Vou matar minha água aqui e vou beber esse energético. Eu fui comprar os copos hoje, mas aí eu não achei o copo que eu desejava trazer, daí eu não trouxe. A gente estava falando sobre uma coisa pra assistência técnica sobre nicho, que eu acho muito importante, principalmente pro pessoal aí que me segue, que é do segmento de assistência técnica e até pros outros segmentos também. Revelando, né? Pra muitas pessoas que não sabem, uma das coisas que eu fiz na assistência técnica de início foi focar em pessoas que queriam consertar a Motorola. algo que na época o pessoal ficava com uma briga violenta com Samsung e iPhone. Foi chato demais a Motorola antes pra consertar, né? Eu acho que os celulares eram bem mais fáceis de consertar antigamente. Sério? Eu acho hoje muito mais fácil. Sério, eu acho que antigamente era muito mais fácil. Era só soltar os parafusos, só abrir o aparelho e trocar tela. Moto G2, saudades. É, foi o primeiro aparelho que eu aprendi a consertar, tanto é que meus anúncios eram só pra quem tinha Moto G1 e Moto G2. Há quanto tempo você não conserta o Moto G2 agora? Aliás, você ainda conserta o Moto G2? Ainda conserta. É raro, mas aparece, né? Não, é... Pensa no celular que foi muito, muito, muito... Na verdade, foi os dois celulares da Motorola feitos pela Google, né? Então, por isso que foi esse sucesso. Sim, feito pela Google. É o Moto G2, né? Depois disso, já foi pro Lenovo. Depois foi pro Lenovo, virou a coisa que é hoje, né? Eu tive os dois. Eu comprei o Moto G1 novo e comprei o Moto G2 no lançamento, os dois. Aí depois do G2 eu pulei pro X-Play. Aí do X-Play eu fui pro Z-Play, Z-Play, Z-2-Play, Z-3-Play. É, meu primeiro celular touch mesmo foi o Moto G1. Era um bem acessível e muito bom, né? Que foi quando eu quebrei a tela dele que eu fui procurar um lugar pra consertar que me obrigou a entrar nesse ramo aí. O meu primeiro foi aquele que o Celton Mello fazia uma propaganda que ele jogava assim era o Defy Mini. Ele jogava pra trás caia dentro de um copo d'água que era resistente à água. O Moto G1 falava que era resistente à água também, né? Inclusive eu fiz esse teste quando eu ainda não era técnico e deu ruim. Não é. Não é. É, na verdade, o pessoal que tá assistindo os celulares eles não são a prova d'água. A maioria deles não é a prova d'água. É resistente à água. Resistente. Até não era a prova. Isso. O do Edmundo era um X321 se eu não me engano. Isso, isso. O meu era a prova d'água. O meu era a prova d'água. Eu não tenho certeza se... Eu não tenho certeza se o Sony Aqua era realmente a prova d'água. Ele tinha as tampinhas, né? Eles falam, mas não sei se é não. Outro celular bastante se aparecia, né? Sim. E hoje Sony já praticamente nem existe pra mais. Famosa bomba. Ó, pra vocês verem só como é que essa separadora é boa. Ó. Olha que legal. Vou colocar aqui, peraí. A caldinha. Isso é bom demais. Eu tô com água na boca aqui só de olhar. Isso é bom demais. Eu vou confessar pra vocês que eu pedi pra fazer porque era pro Diogo. Ele merece, ele merece. Me recebe bem pra caramba na casa dele. O dia que ele convidar vocês pra um churrasco, vá, que a casa é muito boa. Tem que ser, né? Não, não adianta convidar, né? Só não pulei na piscina dele ainda. Acho que tem que buscar amarrado. É, o Johnny não vai. Eu vou. Eu vou, o Johnny não vai. Eu só não pulei na piscina ainda, mas é na próxima. É, e pode levar as crianças. Hoje em dia tem bastante crianças. Tem meus sobrinhos, meus sobrinhos, minha namorada, que tá lá, vai em peso. É sair com criança é complicado. Eu preciso aprender ainda. Pode abandonar tudo junto lá. Não? Tem inseguro a casa? É. Entre incêndio? De incêndio tem. Então tá bom. Mas faz que nem eu, vai ser as crianças. A minha mulher libera. Minha mulher liberou eu, falou assim, não vai sozinho. Aí eu peguei e fui. Mas aí, Diogo, vamos voltar às pedras pra gente poder... Eu tô interessado nas pedras, né? Nas pedras? É, nas pedras que eu te perguntei. É referente a... Olha aqui, isso aqui. Rapaz, que coisa bonita. Pega aí. Tá bonitinho. Não, diga assim, pro empreendedor, né? Porque as pessoas que estão afim de empreender, de repente o cara tem uma mulher que quer abrir um manicure ou o cara que quer abrir um salão de cabeleireiro ou a barbearia que tem alta hoje também. Ou quem sabe até uma tabacaria, né? Que a policial tá pegando em cima da tabacaria. Tá em alta, né? Agora, né? Tá em alta. Isso. O que você acha que, assim, com a sua experiência nesse segmento de empreendedorismo, que as pessoas vão encontrar, assim, as partes mais difíceis? Bom, peraí, antes de eu te dar uma medida aqui que... Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso experimentar esse negócio. Não sei se ele vai querer a hora que eu voltar. Toma que é bom. É uma experiência nova, né? Pior que combina, né? Uau. Sensacional. Preciso aprender, né? E a receita vai estar... O link da receita vai estar na descrição. A gente gravou um vídeo fazendo pra mostrar. Isso, por favor. Minha esposa nunca acerta o bolo de cenoura sozinho, mas o bolo de cenoura com o pudim ela acerta. Mas primeiro eu preciso aprender a fazer pudim, que eu não sei o que fazer. Vai ter um link na descrição ensinando a fazer pudim. Tem um vídeo que eu fiz ensinando já. Não parece, mas eu também sou um empreendedor do ramo da alimentação aí. Só não vendo ainda a comida, mas eu faço. Nem sei se for responder mais. Eu acho que vou pegar mais uns pedaços. Eu sei fazer costela de chão. Assar, né? Costela, na verdade. Fazer não. Sei fazer pudim, eu sei fazer... Aprendi a fazer sonho, mais ou menos. O que mais que eu faço? Pastel, faço bem. O sonho nunca chegou aqui. Não dá tempo. Bolo de fubá cremoso também. Então, gente, se você... Às vezes, tem o dom, gosta de fazer as coisas, mas não empreendeu ainda, é uma boa dica. Vai pro ramo da alimentação. É um negócio muito bom. Todo mundo come. Todo mundo come. Apesar de estar difícil, estar caro pra caramba fazer qualquer coisa hoje, o pessoal ainda consome bastante comida. Sempre, né? Uhum. Sempre. Eu tive que... Eu tô matando minha dieta aqui. Mas... Tá valendo a pena. Só lembra da esposa do Diogo Marinho, eu não deixo levar. Se quiser comer, vai ter que comer aqui. E ela perdeu, eu não tenho vida. Eu falei pra ele, você vem sozinha? Eu venho. Eu falei, arrasado dela. Vai perder. Ela tá assistindo? Que triste, hein? Não sei se tá assistindo, mas... Ela ia falar muito aqui. Ela gosta? Será que ela gosta? Fala demais. Fala demais. Ela gosta. Doce. Ainda mais quando tá de TPM, né? Um desse em casa, salvo. Aí sim, ó. Cara, o pudim é facinho de fazer. Barato e fácil. Apesar que você também é caro, não é? É facinho de fazer. Tô guardando o link. Vai tá na descrição. Qual que era a sua pergunta mesmo? Era sobre as pedras no caminho. Eu fui buscar o bolo, eu perdi as pedras. Não sei se você chegou a falar das pedras. Ele falou um pouco do autoconhecimento. Ah, sim. Na questão do autoconhecimento. Sim, do autoconhecimento e aprender a lidar. Aprender a se conhecer primeiro pra conseguir lidar com seus funcionários e dessa forma a gente conseguir lidar melhor com as coisas, né? Aprender realmente a motivar os funcionários. Você entendendo você mesmo, você consegue entender o que vai motivar o seu funcionário. E ajudar ele a alcançar os objetivos dele também. Porque cada funcionário tem um objetivo diferente. Muitas vezes ele tá na sua empresa trabalhando com tecnologia, mas ele quer ser um enfermeiro? É totalmente diferente. Sem dúvida. Por mais que não esteja no segmento, é importante você apoiar ele no que ele quer. Se ele tem um horário ali pra sair, pra ir pra faculdade, pra correr atrás do sonho dele, você tem que apoiar isso. Senão ele não adianta, você não vai se motivar. Nem sempre você vai estar com um funcionário que o foco dele é o seu trabalho. Vai correr pra você. Sem dúvida. Eu converso muito com os meninos, às vezes, quando vão trabalhar com a gente, eu falo, a gente aqui, apresenta uma palestra, a gente apresenta um conteúdo de conhecimento, eu falo pra eles, aprenda pra você e aplique pra nós. Por que eu falo assim? Porque às vezes você aprende algo aqui, que você nem imagina que vai usar lá na frente. E aí você não dá muita atenção. E você não aplica, você faz de qualquer jeito, só que quando chega a vez de você usar pra você mesmo aquele conhecimento que você fala, puta cara, o cara me passou esse conteúdo lá atrás, quando eu trabalhava na Fly, e eu fiz birrinha, não quis aprender, e hoje eu tô precisando. Putz, por que eu não aprendi aquilo antes? Se o cara tivesse só se me dedicado um pouquinho mais, aprendido pra ele, e aplicado pra nós, o cara tá aí na frente. O se dedicar, né, no trabalho em si. Eu trabalhei em uma panelaria, era uma das coisas que eu olhava e falava, jamais eu quero trabalhar com isso. O trabalhinho foda. Mas eu tentei ser o melhor. O melhor, mesmo eu não gostando. E eu me tornei. Se eu falar pra você que eu usei isso, até que eu não fui trabalhar com o celular, usa. Não fui. Quem falou que eu nunca peguei uma lixa ali pra conseguir desamassar uma carcaça e lixar uma carcaça de iPhone pra entrar? iPhone 5. Cara, usei. Se eu não tivesse aprendido isso lá, me dedicado, tem vários, né? pode ser tudo demais na vida. Tudo, tudo, tudo. Notebook, a gente consertava muito o notebook com resina de dentista. Dentista. Já fez isso? Não. Não? Dá pra arrumar celular também, carcaça. A resina de dentista, você vê um líquido e vê o pó. Melhor que a famosa cola artesanal, super bom. Bem melhor. Bem melhor. O cheiro é mais forte, mas é melhor. A gente colocava, soltava as travinhas do parafuso, a gente fazia uma massinha, colocava assim, colocava o parafuso dentro pra não encher ela, aí colocava ela ali, deixava secar, cara, ficaram uma pedra. De novo, e você parafusava, já era. Quem escuta isso, né, falando isso daí, o pessoal começa a assustar. Mas é muito usado, pior que é muito usado. A gente pegava na dental pássaro. As pessoas que estão assistindo, tem que entender que isso é matéria-prima. Ajuste técnico. Matéria-prima pra poder chegar no objetivo. Com certeza. E fica perfeito. Muitas vezes você tem um durepox dentro do seu celular e nem sabe. Quantos celulares você já pegou com um Superbond? Você começa a aquecer, o olho começa a arder. E aqueles que o Flex não chega, você coloca um pedaço de papel, alguma coisa pro Flex ficar no lugar? Uma coisa que eu aprendi, falando em papel, uma coisa que eu aprendi lá atrás, na época do Moto G1, G2, Moto E1, era do sensor, porque o sensor não funcionava de jeito nenhum. você trocava a tela, você trocava a borrachinha, trocava o sensor. Daqui a pouco eu vou pegar assim, não tira daqui. E ele não funcionava. Eu aprendi com um técnico lá do centro, o famoso cabelo, que era só você pegar um pedacinho de papel higiênico e colocar em cima do sensor e fechar o celular. Pronto. Acabava. Acabava o problema. O papel higiênico. A luz entrava, refletia no papel e a claridade fazia com que o sensor funcionasse. são as técnicas que os técnicos aprenderam. e isso me salvou muito, muito. Eu cheguei a pegar aparelho que a pessoa levou para vários técnicos e ninguém resolvia. Eu falei, deixa eu comer. Colocava um papelzinho. Esses dias eu resolvi um A50 aqui. Alto-falante estourado. Eu já tinha um vídeo no canal mostrando como resolvia, mas aí o tiozinho assistiu e mesmo assim não resolveu. Eu falei, não é possível, eu falei, eu vou tentar. Um monte de alto-falante original se chama da bancada e colocava e todos ficavam rachados. Eu falei, tá de brincadeira. Eu falei para ele assim, peraí que eu vou dar uma olhada. Eu peguei uma tela original e o dele. Eu falei, você trocou a tela? Eu falei, troquei. Eu falei, ah, já achei o problema. Acho que eu cheguei a ver um vídeo seu falando sobre isso. Um A50. Aí comecei a olhar, aí a tela que ele colocou, ela bem onde vai, o Flex, ela tinha um cortinho para ver o Flex e a original não tinha. Aí era ali que saiu o ar. Eu peguei duas pedaços de fita crepe, coloquei ali, fechei e acabou o barulho. Não rachava mais. Muita gente é obrigado a se adaptar porque a própria peça nova que vem, ela vem com, às vezes, um defeito ali, de uma engenharia errada. No caso dele, eu acho que os caras usaram o aro do A30 para colocar no A50. Usaram o aro errado. Ou ele comprou a tela do A30 e pôs no A50. Mas isso acontece uma peça nova vir com uma coisa diferente do que uma peça que estava na parede. Porque a tela em si é igual, mas o ar é diferente. É, o ar é diferente. Por exemplo, você pega o A10, tem A10 que ele vem europeu, com aro, e não encaixa no A10 brasileiro. Dock de carga, você vai comprar ele, às vezes, comprar na China. Mas acho que nada funciona melhor do que aqui no Brasil. No Brasil a gente adapta tudo. Aqui pode vir até da China que a gente resolve. A gente faz funcionar. A gente faz funcionar. Olha aqui, isso aqui, para quem está assistindo do ramo de celular, se você não tem uma separadora, é só entrar em contato, está R$ 899,00 ela montada, ou você paga R$ 60,00 no final de passar, mais R$ 20,00 na caixinha, e você consegue uma separadora. Montado mesmo por R$ 800,00 no final. E na época era extremamente caro uma separadora. Caríssimo. Era R$ 1.000,00. Era R$ 1.000,00 uma separadora. Era muito raro. E se você achasse, não é? É, muito raro. Eu lembro a minha primeira separadora, nossa, me salvou. Hoje ainda está caro a separadora. A gente nunca teve. Não, nunca. A gente tem para vender, para a gente usar não. Para a gente usar, nunca teve. Nunca, nunca precisamos. A gente não sabia arrumar as coisas não. A gente era na raça mesmo, prendia na raça. Eu iniciei com um secador de cabelo, para abrir celular. Para quem é empreendedor e está vendo aqui, na verdade, eu e o Johnny, nós éramos muito mais empreendedor e louco e corajoso do que técnico. Porque eu acho que a técnica, às vezes, precisa ter a criatividade. 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 Se não tiver para trabalhar, e a coragem de fazer. Muita gente tem a técnica e não tem coragem de fazer. A técnica você vai aprimorando. Agora a coragem de fazer, de falar, vamos fazer, vamos. Como é que a gente vai fazer? Cara, a gente vai descobrindo. A gente vai aprendendo. Técnico, acho que para entrar nessa área tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Tem que ser aquele cara curioso, corajoso. Hoje eu acho que é mais ainda. Por causa do valor dos aparelhos. Que é um meio absurdo, né? Sim. Imagina se pegar um cliente, igual vocês pegam lá. Um iPhone 12, por exemplo. Sim. Quanto? Ué. Vamos trocar na tela, por exemplo. E se der ruim? Acontece. É ruim, já era. Acontece. É 10 mil reais fácil. Levando quando trocou a tela de um S20, comprou 2.800 para trocar a tela? Para mim hoje, 2.800 reais para trocar a tela no celular, cara? Quanto celular você compra com 2.800? E... Mas não compra, não compra. Hoje em dia não compra. Hoje está muito absurdo. Mas quantos Moto G você compra? Uns 2? Compram os par deles. Então, 2 Moto G. O Moto G10... O Moto G1? O Moto G10. O Moto G10 compra 2. O Moto G10 compra 2. Se for Moto G1, você compra uns... Ah, o Moto G1 compra uns 40. Não compro que não acha. É líquia. Então, o cara hoje tem que ser doido. Mas a gente recomenda. É bom ser empreendedor. Você vai ter muita dor de cabeça. Não é... Para o Diogo foi fácil, porque ele veio de uma realidade diferente, mas... Para nós que estamos aqui no dia a dia, é complicado. Não é fácil, não. A gente tem muita barreira. Tem muitas pedras no caminho. E... Só que todas as pedras que a gente tem no caminho é fácil de vencer. Desde que você tenha foco e tenha fé. Muito mais fé do que foco. É, tem que ter força de vontade. Muita força de vontade. E para errar mesmo. Saber que você vai errar e o seu erro vai te tornar uma pessoa... Mas erra no 5S. Não erra no 12, não. Porque você errar no 12, não. No 12 é complicado. Mas até hoje no 5S ainda é complicado, né? É, né? O pessoal quer usar aparelhos antigos. Vai tentar repor esse celular para o cliente. Não acha. Difícil achar. Acontece. Então tem que tomar muito cuidado até com os aparelhos mais antigos. E qual foi o aparelho mais caro que você já pagou? O aparelho mais caro que eu já paguei? Cara, não lembra. Não lembra? Não lembra. Eu lembro do meu primeiro aparelho. Foi um Sony. Sony, acho que era Z3. Z3. Foi um aparelho que veio morto para mim, que tinha ido para várias assistências. Ninguém consertava. Eu consegui consertar esse aparelho. Consegui fazer ele funcionar. Ele tinha sido molhado ainda. Cara, maior felicidade do mundo por ter recuperado um dos primeiros aparelhos que eu consegui recuperar. E o aparelho montei bonitinho. Foi embora. E ele começou a descolar a tela. Tava e o Diogo tentar levantar ali para colar o negócio. Foi lá e quebrei a tela. Na raiva, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Eu já puxei a tela, quebrou mesmo. Já arranquei. Puxei forte. Acabei... Na hora que eu acho que rasgou o flex, deve ter dado algum curto na placa e matou a placa. De novo. De novo. E eu tive que dar outro aparelho para o cliente. Acho que na época foi mais ou menos uns 800 reais. Tipo, o aparelho assim, mais caro. Mas você descobriu que não deveria mexer com o Sony, né? É, eu descobri que mesmo que se quebrar, a gente não deve sair quebrando tudo, né? Tem que ter a mesma calma. Cara, o mal do Z3 é o seguinte. O do Sony, enquanto ele está original, é lindo. Quebrou, você pode jogar fora. Não presta mais nada. Hoje eu nem tenho, mas vou vender no Brasil, né? Eu tenho que ter um cliente meu que ele foi para... Ele não gostava da cor do aparelho dele. Ele tinha um Z3 branco e ele queria mudar para o preto. Nossa. E eu aceitei fazer esse. Cheio de flex, cara. Achei a... Não tinha tela. Era difícil achar uma tela de boa qualidade no mercado. E eu coloquei uma tela primeira linha para ele. Deixei ele bem ciente daquilo. Mas ele queria porque ele queria a cor preta. Ah, ok. Foi. Funcionou lindo, maravilhoso. Passou, acho que 3, 4 dias, ele voltou com a tela quebrada. Então, se ele tivesse com a tela original do aparelho ainda, aí ia ser a chance para ele. Mas acabou quebrando. E, resumindo, depois disso, o aparelho parece que, do jeito que ele derrubou ali, nunca mais ficou bom. Nunca? Não. Não adianta a Sony, cara. Eu tive o Z3. Eu comprei com a tela quebrada também. Coloquei uma tela paralela. Nova. Não ficou bom. Ficava descolando. A tampa da traseira fica descolando. O alto-falante não fica bom. Aí, minha mãe tinha o Z3 também. Enquanto estava a original, estava top. Depois que quebrou, já era. Esquece, cara. Não. Sony até... Na fachada da minha loja, quando eu não abri a loja ainda, tinha o nome Sony lá, né? Colocou um adesivo branco. Coloca um A na frente. Fica Sony. Pronto. Acabou. Não. Nunca mais. Quando a gente ia para consertar lá, eu falava... É tanto. Tá doido? É. Não, não. Muito caro. Eu vou lá na fulano, no que é mais barato. Foi procurar, cadê fulano? Ninguém fazia. Não tem. Deve avançar para consertar. Mas quando a gente cobra caro por um aparelho que a gente sabe que é dor de cabeça, a gente faz com mais calma, mais cuidado. E mesmo com todas as dificuldades do mundo... É que vale a pena o risco, né? É. Vale a pena o risco. É o que acontece hoje com o LG, eu acho. Tanto que está saindo do mercado também, né? O LG está tirando com o LG. É menos chato do que o Sony, mas mesmo assim... A LG só é boa para a TV, né? E a Sony para videogame? Para câmera. Também, né? Verdade. Para câmera e videogame. Só. Nem videogame, que eu não gosto de Playstation. Carro era bom, né? Fizou de quê? Som de carro. Teve uma época que era bom, mas hoje em dia... Veneram muito o som de carro também, eu lembro. Na época tinha carro com som, e não gostava muito. Hoje em dia, eu acho que eles estão focando mais na parte de... Fone de ouvido, corte musical, corte câmera. Nem notebook fazem mais. Vai já era, né? Separou, agora é só o Vaio. Vai agora o quê? A Vaio estava se juntando com alguém, cara. Mas eu não lembro quem para te dizer agora, no momento. Mas era eles ficaram sozinhos, separados. E falar para mim, essa parte de marketing aí. Qual foi a primeira campanha que você fez, assim, na Trocetela, que você achou que... Putz, ficou legal. Vocês tiveram várias ideias, né? Acho que vocês foram os primeiros a contar um ano de garantia em Sorocaba, não foi? Sim. Doido? Sim. E uma outra campanha que vocês fizeram, assim, que você achou que era legal, que saiu na frente de todo mundo? Eu acho que... Essa de um ano, realmente foi a do bom. Tanto a de um ano, quanto o parcelamento em 12 vezes. Em 12, né? Algo que ninguém fazia na época, hoje tem bastante gente que faz. Mas foi algo que a gente fez pensando no cliente também. E que deu realmente um bom. Essa de garantia de um ano aí, você acha que valeu a pena? Usa até hoje? Usa até hoje. Legal. Usa até hoje, mas a gente tem que selecionar muito bem as telas. Os aparelhos que dá para fazer. Os aparelhos que dá para fazer. Mas praticamente todos os aparelhos a gente dá um ano de garantia. Mesmo a tela não sendo original, sendo uma primeira linha, mas sendo de boa qualidade. Até porque tem alguns aparelhos que a gente nem acha a tela original para venda. A gente dá um ano de garantia sim. Bateria também ou só tela? E realmente compra. Bateria 7 meses. Acho que nem original eles dão, né? Geralmente é 6 meses. Na verdade, existe uma lógica para a gente não dar um ano de garantia para as baterias. É que as baterias automaticamente, conforme o tempo, elas vão se degradando. É natural. Vai perdendo aquela capacidade que ela tinha de início. E realmente até quando chega no sétimo mês, mesmo sendo uma bateria original com boa qualidade, ela não vai estar 100%. Então tem muitos clientes que até quando chega no próximo do sétimo mês, ele fala assim, ah, eu quero uma bateria nova. Daí que vai meio que na maldade para ele trocar. Então a gente estipulou um tempo médio que a bateria ainda estaria aí na sua vida útil up no máximo. O mais legal é que traz a bateria para mim, eu não troco. É, a melhor parte. Ele dá garantia, eu não dou. Se eu não me engano, quando você comprava a Samsung, quando vinha a bateria removível, explodir é foda. Ainda bem que explodiu com ele, não comigo. Quando a bateria era removível, a Samsung dava um ano no aparelho e seis meses na bateria. Já vinha em contrato isso. Já vinha em contrato isso. É uma coisa que eu não sabia. Hoje, como é interno, eu acho que eles não tem para onde correr. Porque tem que abrir o aparelho, então tem que dar um ano. Mas antes era seis meses. Seis meses. Outra dúvida que eu tenho. Já teve casos no Procon? Procon? Já. E como é que funciona toda a dinâmica do Procon? Para a gente entender. Porque eu já ouvi falar, mas eu não conheço em quem teve o caso do Procon. Você é o primeiro culpado. Como é que é? Acusado que vem aqui de algum problema com o Procon? Para a gente entender. Até para quem também é do ramo. Até porque tem uma mística, né? A galera morre de medo disso. Para a gente saber se é isso mesmo, se é um bicho de sete cabeças, como é que resolve. Então, eu costumo até falar para os funcionários que, por mais que o cliente seja aquele cliente leigo, não saiba, que está errado, foi ele mesmo que quebrou. A gente fazer de tudo para não chegar até o Procon. Por quê? O tempo que você vai demorar para, às vezes, para responder algo ou ir até o lugar no Procon para resolver isso, é muito tempo. E acaba sendo muito mais caro do que você resolver o problema do cliente. E você resolvendo o problema do cliente sem ele ter que ir até o Procon, além de você não perder tempo, você consegue ainda agradar o seu cliente para ele permanecer com você e senão vai ter uma pessoa ali queimando você. Então, o máximo que eu cheguei foi só receber essa cartinha do Procon, mas era um problema que eu não consegui realmente, de todas as formas, resolver com o cliente. Deixei ele até lá, para depois ele voltar com a cartinha e eu resolver o problema dele. Mas a satisfação dele era realmente ir no Procon. Ir no Procon? Era ir no Procon, mas daí não tinha o que fazer, nessa situação não tinha o que fazer, mas a gente resolveu o problema desse cliente também. Menos mal, né? Mas e como é que é? O que vem na cartinha do Procon? Como é que vem para o pessoal saber? Curiosidade minha, o que vem escrito no Procon? Você está sendo processado? Como é que é? É, a pessoa explica a situação dela, mas só vem uma notificação. A notificação? É, a notificação. Nunca cheguei num caso grave assim, de eu ter que pagar alguma coisa. Não, não precisou. Não precisou. Como foi só a notificação, eu acabei me resolvendo com o cliente. Você resolve com o cliente mesmo e ele vai lá, tipo, se eu sou o Rousseau, mano. Ele vai lá, você troca ideia, o Procon manda a carta, você entra em contato com o cliente, resolve com ele mesmo. Sim, muitas vezes o próprio cliente leva a cartinha do Procon lá para a gente, da ação que ele entrou lá. Mas não deixei chegar a um nível mais crítico que isso. E a cara do cliente quando ele chega com a cartinha do Procon, você resolve para ele? Como é que ele faz a cartinha? Eu não explicava. Deve ser foda, né? É. Deve ser foda. Eu tive um caso de um cliente que ele queria muito que consertasse o aparelho dele. Era um cliente chorão ainda, que queria o celular para amanhã, meio-dia. Corremos, né, para consertar esse aparelho. Ele chegou 10 horas da manhã lá, a gente estava em processo, finalizando já o aparelho dele. Ele falou, eu não quero mais. Eu falei, mas o aparelho já está praticamente pronto. Se você aguardar mais ou menos uns 10 minutinhos aí, a gente entrega o aparelho para você funcionando aí. Mas eu não quero mais, pode desfazer o serviço. Eu falei, se eu tentar desfazer o serviço, eu vou matar o seu aparelho. Eu vou pedir para você aguardar os seus 10 minutos. Não, mas eu não vou pagar por isso. Eu falei, tudo bem. Eu prefiro entregar o aparelho para você funcionando do que o aparelho morto. Eu falei, não, mas eu não quero. Eu quero o aparelho do jeito que estava. Eu falei, impossível. Cara, eu vou te entregar o aparelho funcionando. Não, eu vou processar vocês, porque eu não quero mais que você faça o serviço. Eu quero que deixe do jeito que estava. Eu falei, cara, eu estou te entregando. Eu não vou cobrar nada de você. Entendeu? Por que você está fazendo todo esse AOE? Mas tem cliente aqui, só por Deus. Simplesmente só para causar alguma coisa. Não, só para causar, só. E resumindo, eu entreguei o aparelho para esse cliente funcionando. Fiz ele aguardar os 10 minutos. Briguei quase, amarei ele na cadeira lá. E após eu entregar para ele, ele falou assim, mas não é justo. Eu falei, o que não é justo? Eu tenho que pagar por esse serviço. Então, paga isso. Eu falei, tudo bem, se eu quiser pagar, se eu quiser pagar, não quiser pagar, fica a seu critério. Tá bom, eu vou pagar então. Mas você vai ter que me dar desconto. Para quem ia fazer de graça. Eu falei, tá bom. Tá bom, parceiro até 12 vezes por você no cartão. Que cara que é louco mesmo, né? Pagou. Você acredita que esse cliente voltou no dia seguinte? Para que agradecer? Me arrependi. Me arrependi de ter pagado. Se o serviço estava, eu falei, tá bom, ok. Eu já estava com o dinheiro contra a gente. Eu falei, tá com tu, ó. O cara é doido mesmo. Tem um maluco que aparece aí. E começou a discutir. Já armou para querer bater em mim. Eu falei, cara, você está doido. Acho que o cara sai, acho que é uma confusão com alguém, né? É, né? Durma os calzadinhos. É, não sei. Muitas vezes a gente tem que olhar para o cliente e falar, cara, esse cara está passando por algum problema. Eu já cheguei a perguntar para o cliente e falar, senhor, está tudo bem com o senhor? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu sei que você está com esse problema com o aparelho aqui e tudo mais, mas eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Você quer tomar uma água? Muitas vezes o cliente está realmente com um problema. E essa parte que eu falei para você que é muito importante a gente aprender a lidar essa parte humanização, a gente aprendendo a lidar, se autoconhecer, a gente consegue às vezes ver a emoção do cliente e ver que o problema dele realmente não é o serviço. O problema é pessoal. Tem que ser psicólogo. É, tem que ser psicólogo. Tem que analisar e conseguir resolver até o problema pessoal do cliente. Você está falando aí dentro das diversas situações que a gente já viveu também atendendo o cliente uma vez. A gente tinha a época, a nossa época era InforLive no Paineiras, a gente começou lá. Aí o cara levou um tablet para eu consertar, para fazer o software. E eu não sei, eu não lembro exatamente se era dele ou se era de alguém que ele conhece, mas ele levou para mim. Ele falou, precisa fazer o software e tal. E ele foi embora, eu acho que ele deve ter entrado no YouTube, em algum lugar e visto como é que fazia, ele viu que era muito fácil. E eu cobrei na época com tipo uns 50 reais dele. Só que ele voltou na loja bravo porque eu cobrei dele. Falei, como assim? Não, mas você me cobrou 50 reais. Falei, é, mas é o preço que eu cobro. É, mas é fácil de fazer. Falei, tudo bem que é fácil de fazer, mas o senhor trouxe para mim fazer, porque o senhor não sabia fazer. E se o senhor não sabe fazer, eu sei fazer, eu tenho o direito de cobrar pelo que eu sei fazer, que o senhor não sabe fazer. É, mas não é assim que funciona. Falei, como é que funciona o senhor? O senhor pediu, está aqui, o senhor assinou a ordem de serviço, que a gente já assinava por isso. O senhor assinou, autorizando, está feito. É, mas você não pode cobrar 50 reais. Falei, cara, a gente combinou. Você assinou, está tudo prescrito aqui. Aí ele pagou, mas cobrava. Cobrava. Eu já tive situações também, de um cliente ver na internet também, ah, é fácil consertar a placa do celular. Eu cheguei e falei para o cliente, cara, era acho que mil reais para consertar. Não, eu vi lá, é muito fácil, é injusto você cobrar. Eu vi a peça no Mercado Livre, ela custa dois reais. Falei, tudo bem, então. Eu te pago mil reais se o senhor entrar lá, te dou todas as ferramentas para o senhor fazer. Se você fizer, eu pago mil reais para você. Nunca teve um cliente que não entrou e quis fazer. Não, não foi isso. Teve várias situações de a gente também passar por uma situação de o cliente achar que não era justo a gente cobrar, que era caro. Tinha um cara que ele ia lá na loja, o tiozinho, ele tinha um celularzinho na época, acho que ele não sabia mexer com o som do celular, o volume. Uma vez ele foi lá, eu erguei o volume, eu metei o volume. Quanto que é? Eu falei, não, nada não, que isso, relaxa. Sempre você ganha um cliente, você faz a coisa para o cara, você vai cobrar o momento ao volume do cara. Aí outra vez ele voltou, ah, eu queria que você fizesse tal coisa, ajustar a hora, fui lá, ajustei a hora para o cara. Quanto que é? Não, não é nada não. Aí outra vez ele não conseguia fazer ligação. Quanto que é? Não, não é nada não. Daí um dia eu falei, cara, esse cara está de sacanagem. Toda vez ele vem aqui, aí um dia... Saudades. É, daí um dia ele foi lá, ele falou, ah, tem que fazer, eu queria que você fizesse tal coisa, eu faço, 25 reais. O cara nunca mais apareceu. Não. Sumiu. Fiz três serviços de graça para ele, o dia que eu cobrei ele desapareceu. Tem vários que assim, né? Fora o Zé e Tarado, né? Vixe, Zé é louco. Já tive o Zé e Tarado aí, que ia no atendimento contra as menininhas lá, levava o celular todo dia. Fala, não comece a cobrar, que ele está na maldade. Não, tem uns clientes que são complicados. Aqui a gente já passou por situações assim também de assédio, as mulheres assediam demais a gente, cara. Minha esposa aqui não vejo isso, a mulherada é louco. As clientes ficam em cima da gente o tempo todo. Vai dar ruim. Vai dar problema. Brincadeira, não acontece isso não. Você pode me ajudar. É aí que essa parte você corta. É, mas fala pra nós, você era motoboy, né? Sim. E como é que era essa parada de motoboy? Como é que quando você chegava para fazer entrega? Eu fico imaginando motoboy assim chegar em casa. Imagina, eu tinha acabado de fazer 18 anos, peguei minha carta, tinha praticamente nem um mês de carta, eu aprendi a andar de moto na autoescola. E eu fui trabalhar de motoboy. Bem no telinha, meu irmão. Bem no telinha. Bem no telinha. E eu aprendi a andar de moto praticamente no meu trabalho. Só que eu fazia o quê? Eu entregava galão de água. Nossa. Fácil pra caramba. Uma moto velha. Toda remendada. Que não parava. Um abraço pro nosso amigo Gordo Gás. Não, destruída. A moto destruída. E eu já era difícil pra uma pessoa com experiência andar com aquela moto pesada. Imagina uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Mas depois que aprendeu também, pinava até no corredor com os galões. Pinava nada. Pare. Pinava. Inclusive quando passava na lombada, às vezes voava o galão do baú. Porque eu não esqueci de amarrar. Tem algum vídeo de ser empinando na internet no lugar? Não, porque a tecnologia era bem fácil. Então é mentiroso. Não, mas é. Eu fui um motoboy bem cachorro louco mesmo. Foi mesmo? É. Quando a gente começa a trabalhar de motoboy, a gente acaba ficando bem... Bem... Digamos com muita pressa, né? Sim, sim. Isso era aqui ou não, Rafael? Isso era aqui. Ah, pra quem não sabe também, ele ser lindo, loiro, maravilhoso. Veio da praia. Praticamente um sereio. Praticamente um sereio. Tem essa também. Sereio é foda. E a gente aprende muita coisa errada, né? Trabalho de motoboy. É a pressa, né? É contramão, briga no trânsito. Mas eu também era 18 anos, né, cara? 18 anos. Quanto do Breno aí, aqui na frente? Você lembra? Do Breno, que atravessou ali com o Amarelinho. Entrou aqui antes do... Tinha esse emáforo aqui? Já tinha, né? Tinha, tinha. Porque era uma mão só, subia. Aí foi, virou e tudo. O Amarelinho xingou ele. Não quis brigar com o Amarelinho aí. Tá errado, cara. Você tá errado pra discutir com o Amarelinho? Nossa, você sabe? Você viu o que ele falou pro Amarelinho? Não. Ele falou pro cara assim, é, se enxergar a multa aqui, o bagulho vai ficar louco pro seu lado, hein? Ameaçou o cara. Ameaçou o cara. Como se ele conhecesse esse Amarelinho, Amarelinho, sabe o que ele fez? Multou. Multou. E dá-lhe multa. Dá-lhe multa. Falei, você fez o que, Breno? Não conheço o cara? Fazer o que? Só meteu o louco. Meteu o louco. O tal do motoboy é foda. O tal do motoboy, nós temos quatro que trabalham aqui com a gente, já há um tempo já, eles são os prestadores aqui da Fly. Recado da história, cara. Tem o do Elton aqui, que caiu de moto e esqueceu. É. Tudo que tava acontecendo. Daí eu falei pra ele assim, você lembra o que aconteceu sábado? Ele não. Eu falei, você não lembra? Ele tinha sido a aniversidade das filhas dele. Não lembro. Eu falei, você não lembra mesmo, cara? Não lembro. Eu falei, sábado você casou. Ele, eu casei. Eu falei, você casou? Ué, como você eu casei? Casou? Casou com o Johnny? Até eu casei nessa. Eu casei com o homem, então eu sou viado. Então eu falei, ah, você é viado? Eu não sei, você quiser casar com o Johnny. Ele ficou nessa. Ele foi daqui muito feliz. Não, ele perdeu a memória. Perdeu a memória. Eu não sei como ele chegou na loja, porque ele chegou lá e não conheceu ninguém. E chegou de moto na loja. Bateu a cabeça, chegou lá e apagou. Só foi voltar depois de uns dias assim, normal. Caramba. Ele foi entrar no meu carro e eu falei assim, vamos lá no médico. De quem esse carro? Eu falei, é meu. E quem você? Eu falei, eu sou Edmundo, como quem sou eu? Você entra no meu carro e não sabe quem sou eu? Caramba, que situação estranha, muito estranha. Aí o mais louco foi que ele perdeu a memória recente. Daí eu passei no Eric, no X7 que ele trabalhava lá. Aí eu parei o carro e falei assim, agora eu vou sacanear o Eric, né? Porque ele estava esquecido. Eu falei, eu vou tirar onda, aproveitar, né? Você ainda tirou onda. É, tirando onda. Aí eu falei assim, o Eric, chega aí. O Eric chegou, a hora que abaixou na janela, ele, ué, o que o Eric está fazendo aqui? Falei, que filho da puta, ele lembra do Eric e lembra de mim, cara? Ele conversou com o Eric normal, falei, que problema é perna. Convistando normal. Então ele perdeu a memória recente. E a do Breno, o Breno caiu também. Daí o Martin ligou pra mim e eu fui lá. Cai empinando. E ele falava assim, e minha moto? Cara, por coincidência, tinha um cara que tinha parado a moto igualzinha dele na frente do postinho. E eu olhava lá, a moto estava lá e falava, sua moto está tudo certa, estou ali sua moto, né? Ah, então tá bom. Daí que a pouco... Mas e minha moto? Opa! Ops. Tá acabando a luz aí. Olha que chuva. Tá gravando ainda aí? O celular continua, né? Acho o notebook. O notebook está normal? Um pico de energia aqui agora. Tem. Problemas técnicos. O áudio, o áudio está gravando? Vou aproveitar para pegar mais pedaços. Pega de vontade. Como que é o nome? É, Bolo Pudim. Pudim Bolo. O nome que o Johnny tinha falado? Boludinho. Ah, Boludinho. Boludinho. Então, aí o Breno falava assim, mas é minha moto. Falei, não, sua moto está ali, cara, está tudo certo. Aí, beleza. Passava um tempo, ele... Vou pegar para ele. Ele... Mas é minha moto. Falei, beleza, sua moto está ali, cara. Tanto ele me perguntar, porque ele esquecia mesmo. Tanto ele me perguntar, eu falei, fala assim, dá o documento da sua moto. Eu peguei o documento da moto, olhei a placa, a hora que eu saí fora, olhei a placa da moto, não era a moto dele, mano. Ah, não era a moto dele? Não era, mano. Por Deus, eu não era. Falei, Breno, a sua moto, eu não sei, cara. Aquela moto está ali, não é a sua, não. Aí, você é outra moto? Não, alguém falou... É outra, foi coincidência. Quando eu cheguei, estava a moto do Marquinhos, que era o motoboy nosso, do lado da moto dele. Falei, ah, deve ter caído, mas aconteceu, só bateu a cabeça, aconteceu nada com a moto, e veio pilotando, só que o Marquinhos acompanhando. Mas, não, ele caiu, o Marquinhos buscou ele, a moto dele ficou na casa da mulher. De frente. Nossa. E eu achando que a moto dele estava ali. E ele perdeu a memória recente também, do dia, tipo, até hoje ele falou que não lembro, do dia, ele esqueceu tudo, estava com entrega na mochila. Eu não sei como isso não aconteceu comigo, eu cheguei a PT em duas motos, né, mas acidente feio de o resgate chegar e falar, cara, eu não sei como você está inteiro, porque a moto... Mas você se quebrou? Ralado só. Caramba. Ralado só, mas a moto não sobrou nada, nada, nada. Eu nunca sofri isso não, graças a Deus. Mas está aí um dos motivos que eu... Já bati, mas nunca me machuquei também. Eu, de moto, só, uma vez, bateu no caminho do lixo, aí o caminhão passou em cima da moto, outra vez... Tentando empinar na rua de sua casa? Ah, na rua de sua casa fui empinar a moto também, que acabaram a matar. É, eu sonho, é o sonho, todo mundo que começa a andar de moto. Todo moleque, né? Não adianta falar que você não quer andar de moto, foi passeada, já... Mas a gente não dá valor, aí vai ficando mais velho, você vai aprendendo aqui tudo custa caro, você começa a pagar os impostos, pagar as coisas, você vai, caramba, não dá. Às vezes uma cantada de pneu com o carro sai caro, você não dá. Eu ia pegar o pneu da moto fazendo aquele fritano, mas eu ia trocar o pneu da moto só por sacanagem, né? Já a gente tinha comprado o outro, mas eu não faria isso só à toa, não. Nem pneu frito, dá dó. O preço das coisas hoje? Tá complicado. Aí dá uma acelerada na Vera Cruz. Você é louco. Hoje em dia a gente não tem a coragem que a gente tinha quando era mais louco, né? Não, a gente é tudo, com 18 anos você pode tudo. Pode tudo. Pode tudo. Mortal. Nossa. Raros os caras com 18 anos que são, ali ó, acabou de fazer 18 anos. 18 anos e um dia. A voz fez 18 anos e um dia. Raros as pessoas que tem 18 anos hoje, que tem a mente evoluída, até para os negócios também, né? Que é um negócio bem importante, que se hoje eu tivesse 18 anos, eu brinco muito, eu teria feito muita coisa que eu deixei de fazer. Imagina a gente com a mentalidade que a gente tem hoje, com 18 anos. Eu fico pensando nisso, mas eu fico pensando também, se a gente mudasse muita coisa, talvez a gente não chegasse com essa bagagem que tem hoje. É. É complicado. Porque ele foi errando bastante o que a gente aprendeu, né? O problema é que a gente erra e não aprende, cara. É, a gente insiste no erro. É, tem coisas que a gente não tá em jeito. Não tem jeito, a gente parece que é meio burro, né? A gente faz, 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 mas acontece, a gente fala, vamos fazer de novo. A gente dá o conselho certo, mas faz errado. Isso. E eu penso bem por aí mesmo. É uma reflexão legal que você fez agora. Faça o que eu faço. A gente fala para as pessoas, ó, não faça isso, faz aquilo. Ó, faz na rede social. Eu até falei que você foi o primeiro vídeo nosso, né? Como bate-papo. Se em 2019 eu tivesse mantido a rotina de bate-papo e evoluído para esse formato e tal, hoje a gente teria um podcast estourado, sem dúvida. Só que, sei lá o que aconteceu, a gente mudou o caminho e acabou não fazendo. Temos vídeos no YouTube de 2012, temos uma história muito tempo de muitas coisas que a gente tivesse mantido o foco, a gente teria ido longe, mas a gente não mantém o foco. Então, uma dica para você que quer empreender, a dica é a seguinte, mantém o foco. Além de tudo isso que a gente falou, mantém o foco. O foco é muito importante. A gente não queria fazer várias coisas ao mesmo tempo, igual a gente errou em um certo tempo. O foco é sempre em crescer. Isso. Você precisa ter um objetivo, mas às vezes você ter só um objetivo, quando você alcança esse objetivo, parece que você vai estacionar também. Então, tem que ir sempre sonhando para ir além. Pequenas metas, né? Todo dia, colocar uma meta diária. Todo dia eu aprender um pouco mais e fazer uma coisinha melhor. Todo dia, todo dia, todo dia. E sempre grato, né? Grato, uma coisa que fez com que eu crescesse muito, né? Na época, eu estava passando muita dificuldade, foi que eu comecei a ser grato nessa época. Porque eu morava de aluguel, num apartamento, condomínio atrasado, chegou a cortar minha conta de luz. E eu parei. O meu carro estava quebrado na garagem. Era o Peugeot? Peugeot. Tá explicado porque estava quebrado, né? Eu falei que estava até batido, né? E quando eu peguei, falei, nossa, eu estou fodido. Minha vida está uma merda. Eu nunca tive tanto no fundo do poço. Eu falei, mas quer saber? Por mais que meu aluguel esteja atrasado ainda, eu ainda tenho um teto para morar. Por mais que eu esteja reclamando do meu carro, que está quebrado, eu ainda tenho um carro. Então, eu comecei a ser grato por tudo que eu tinha. E eu falei, agora o negócio é correr atrás. Sei. E eu sendo grato dessa forma e agradecendo por tudo que eu tinha naquele momento, foi que aí eu fui conquistando muito mais coisas e muito mais rápido. Porque às vezes as pessoas querem ser grata só quando eu alcanço, só quando eu compro o carro dos sonhos e não é o real, não é o certo. Falta 400 mil para eu ser grato. Falta. Falta. Para comprar o carro dos sonhos. É, falar nisso, né? Está certo mesmo. É a caminhada, né, cara? Então, a gente tem que agradecer por tudo. Mesmo que está em momentos difíceis, agradece. Se ainda está conseguindo lutar ainda. De repente, não consegue nem lutar mais. Sim, é. Se for se esperar na dificuldade das pessoas. E hoje a troca de tela, comparado com o tempo que estava quebrado, sem nada, hoje três lojas? Sim, três lojas em comparação com o que era antes iniciar num apartamento. Quantos funcionários vocês empregam? Hoje a gente está com, acho que uma média de seis funcionários. Isso que é legal. Seis funcionários. Mas a gente chegou a ter mais, chegou a ter quinze funcionários. Mas a gente aprendeu a adaptar também de uma forma com que a gente diminuísse o quadro de funcionários. Professor, Covid-19 ensinou? É, a gente costuma falar que... Não, pior que não. Não foi? É, na verdade, quanto menor for sua equipe, mais unida ela vai ser e mais forçada vai ser também. Às vezes a gente tentou contratar muito funcionário para fazer coisas que às vezes faltava, que não dava tempo. Só que acabou ficando muito tempo ocioso dos funcionários e todos acabaram dando aquela relaxada. Agora, quando a equipe é pequena, que realmente não tem esse tempo de sobra, eles vão focar muito mais, eles vão se empenhar muito mais. Tem que fazer. Então, a melhor maneira de ter uma equipe de funcionários é ter uma equipe pequena mesmo. Quanto menor for melhor. Resumindo, aperta aqui e expande. Isso. Aperta aqui e expande. É, mais ou menos isso. Eu achei que era por causa do Covid que você tinha mudado. E hoje o Diogo Marinha Leide tem as três lojas também, né? Ele e o Diego. E até o nome, é Troca e Tela, Diego e Diogo. Ficou legal. Faltou um rimador para fazer uma rima para esse negócio aí. E também já é um empresário da área da moda, da área do marketing, que você é modelo. Tem que explicar para o pessoal também que além, você usa essa beleza sua para ganhar dinheiro também, né? Sim. Não é só mais um rostinho bonito atendendo no balcão. Não, é um rostinho bonito com bastante conteúdo. Com bastante conteúdo. E tem a agência de modelo deles, fora os outros projetos. Na verdade é uma agência de publicidade. De publicidade. Desculpa aí, ele é modelo em uma agência, é isso? Isso. Você é agenciado e tem uma agência? Não, eu não sou agenciado. Não? Não. Como modelo eu não sou agenciado. Eu tenho uma agência de publicidade que não tem nenhuma ligação com a parte de modelo. Ah, tá. Mas quando eu faço algum trabalho de modelo, eu vou conhecer várias empresas, várias pessoas. Mas modelo não faz trabalho, modelo faz job. Isso, modelo faz job. É, modelo faz job, não é trabalho. É. Modelo não trabalha, modelo é job. Quando a gente vai fazer um job, a gente acaba conhecendo várias pessoas e isso faz com que abra portas para a gente. E quem foi a pessoa mais famosa que você conheceu fazendo um job? Mais famosa? Acho que aquele cara do Porta dos Fundos, eu fui gravar um comercial com ele. Fabe puxar? Não, cabelo enroladinho. Portugal. Portugal. É um cara que eu tenho vontade de conhecer, o cara é foda. Foda, foda. Mesmo jeito, só dele ser ele ele é engraçado. Muito conhecido, acho que é um dos caras que eu me lembro. Mas aí você chegou a ter contato com ele, assim, de trocar ideia mesmo ou só assim de passar, cumprimentar? Não, mas eu estava ali acompanhando, a gente estava como figurante nesse comercial. Era um comercial da Open English, se eu não me engano. E eu conheci lá. E como é que é esse negócio do figurante aí? Como é que funciona? Já explica, já que está aí, vem e já fala para a gente. Você vai lá, você chega... Figurante, você ganha pouco, mas você conhece bastante gente. Sim, é porque sempre tem bastante figurante, né? Bastante figurante. Pega um filme de 300, olha quantos figurantinhos. Então, é todo job que eu faço, eu procuro fazer contatos. Fazer contato com os modelos e através desse contato abre portas para mim. Porque eu ensino o que eu sei, mostro as pessoas com quem eu trabalho e com quem ele poderia trabalhar. E ele mostra dele também. Teve um dia que eu estava ajudando muito o modelo. Quando eu fui ver, ele participava de um grupo que tinha vários trabalhos de produtoras com um cachê de 8, 10, 30 mil. Então, no meu ajudário, eu acabei sendo muito mais ajudado. No caso, esse cachê era para ser figurante. Não, esse cachê, depende. Depende, às vezes você pode ser o protagonista do comercial, como você pode ser só apenas um figurante. Figurante, tipo assim, o cara ganha 50 só para aparecer ali. No caso, figurante. Sim, tem casos que sim. Eu já cheguei a fazer job de graça só por conta da oportunidade. Ah, tá. Então, aí você chega lá para ser figurante, né? E você está lá, o cara fala assim, vamos lá, a cena vai acontecer. Aí tem um tipo liminha, fica lá e fala, agora você vai, agora você vem, é isso? Isso. Deve ser muito louco, né? Sim, teve um job que eu fui fazer, esse daí foi para Fisk, que eu tinha que subir uma escada e dar um pulo e jogar aquele chapéu de formandos para cima. Eu fiquei mais ou menos umas 4 horas fazendo essa cena. Repetiram? É, eu calço 42, 43, eu estava usando um sapato 39. Nossa. O pé já estava que estava destruído, 4 horas. E eu reclamando esse dia atrás de uma hora para arrumar essa etapa aqui. Sabe quanto tempo eu apareci nesse comercial? 2 segundos e meio. Caralho. Imagina para o editor ficar 4 horas caçando uma cena, apesar que eles vão separar na hora de ele pegar. A cena do subindo, jogou, pronto. É porque o diretor, né, ele pega a cena ali, eu acho que ele separa e fala, é isso aqui. E eu fiquei nesse comercial, eu fiquei para gravar esse dia umas 14 horas. Para gravar, porque talvez precise de você para gravar uma outra cena. Chegou a fazer outras cenas também que acabou não aparecendo, eles escolhem a melhor cena, né. Então a gente tem que ficar 14 horas na gravação, não é fácil. Não é fácil. Então faça muito contato e use isso para abrir portas. Não, você falou assim de contato, né, a gente estava conversando com você antes de começar aqui, do Jonathan, que esteve lá naquela reunião lá na sua casa, eu peguei o contato dele, eu tenho contato dele até hoje, já conversei com ele pelo Instagram. E eu nem lembro dele. Não, a gente fez até uma vez no meio da pandemia um desafio lá, ele me ensinou a fritar o ovo, aí desafiou a fritar o ovo, fritei, postei o vídeo, marquei ele lá. Aí eu conversei com ele, na próxima semana a gente vai voltar a fazer contato para a gente agendar para ele vir aqui. Então é assim, são coisas que a gente vai aprender, né, por exemplo, o network é importante demais. Se o cara te chamar para bater uma laje, cara, de repente, não vá pela laje, vá pelo contato. Porque ali naquele momento pode ser que esteja pessoas que você nem imagina. Principalmente se for chamar para bater a laje do Johnny, vai ter que bater a laje aqui no dia. Então se o Johnny te convidar, vocês vão, eu não posso ir que eu tenho um problema com a altura. Senão ele estaria lá sem dúvida, mas se você for do churrasco, eu vou estar. Mas é, para tudo a gente te convidar, cara, o Diogo me chamou aquela vez lá em cima da hora, eu falei, não, vou lá, preciso ir porque vai ter muita gente interessante. E quando ele convidar, vá porque ele sempre tem um pessoal interessante. E o pessoal que ele anda, eu até falo para o Diogo, é um pessoal bem exótico, é bem diferente. Você vai conversar com a menina lá que é a cantora de noite, a sua cunhada, né? Sim. Aí tem o pessoal lá, que é o rapaz da agência sua, não tem como é que era o menino da agência? Tinha o menino da agência, tinha outra lá de Osasco. É totalmente assim, você fala com um cara, sei lá, são pessoas totalmente diferentes. Sim, você fala com o roqueiro, aí você fala com o cara que ele trabalha em uma clínica de estética. Isso. Um que mexe com o motor. Não tem uma ordem, não tem uma ordem linear. Não é linear. É tipo assim, são picos de tipo de pessoas. Você aprende muito. Não, é muito louco, é muito da hora, muito interessante. Então, quando o Diogo te convidar para ir na casa dele, sinta-se à vontade e vá. E leva o Sassu que tem piscina lá, e é muito bom. Isso é uma elevação que vai ser jogada. Leve uma roupa extra, porque senão você vai ser jogada do mesmo jeito. E eles jogam mesmo. Viu, voltando um pouco ao assunto da empresa. O que vocês acham para o futuro? Troquetela, marketing, o que você acha que tem mais futuro para crescer? Marketing, sem dúvida. É, eu tenho esse pensamento também. Marketing, sem dúvida. Vai se tornar, já é praticamente tudo digital, mas vai se tornar mais ainda. E eu não sei, não sei como que vai ser daqui a 10 anos. Não quero nem ficar pensando só nisso também. Eu estou tentando acompanhar ainda o presente, que já é difícil. Mas para a Troquetela, a gente pensa muito ainda na pegada da franquia. Que é algo que eu vejo que o que eu criei é algo que deveria se expandir, não só na minha mão. Então, por enquanto a gente segurou ao máximo, porque a gente queria ver como realmente ia funcionar as novas lojas. Como se elas iam se comportar com outras pessoas, mas com a nossa supervisão, que são os nossos funcionários. Mas a ideia é com que isso passe para a mão de outras pessoas que têm a mesma força de vontade. Que é muito legal você pegar algo que já tenha todos os macetes para você. Você não vai sofrer tanto. É, tem que pensar bem no suporte, onde pecam as outras, as futuras concorrentes, no caso. Sim, mas vai ser cada vez mais, né? Hoje em dia é muito mais caro para se fazer um anúncio. A gente tem que utilizar muitas estratégias que, quando eu comecei, eu não fazia nem ideia. Hoje é bem mais difícil, mas a gente correndo atrás, a gente está acompanhando o mercado ainda. Então, você falou da franquia, eu acho legal o esquema da franquia, o que eu acho interessante, ao invés de você abrir 10 lojas, você ter uma loja sua ou duas e o resto em franquia. Porque quando você tem as suas 10 lojas, você tem que dar atenção para todos os funcionários, cuidar de funcionário, cuidar de equipe. Sim. Agora, quando você abre a franquia, o cara que compra, ele é o dono da loja, ele está usando o seu nome, mas a loja é dele. Então, ele tem que estar ali presente o dia todo, e aí a coisa funciona, porque o cara sabe que se ele não ganhar, ele não te paga, e se ele não te pagar, ele quebra. Sim. Então, acho que é mais interessante. Agora, quando você tem só equipe de funcionários, e não é culpa da equipe, é culpa nossa de não ter um sistema eficaz, que faça com que todo mundo funcione corretamente, que você falou de, às vezes, com menos gente fazer funcionar mais, a gente acaba errando e deixando na mão da equipe, e a equipe não tem a responsabilidade, a obrigação que a gente tem como dono, e acaba a loja não andando. Agora, quando cada loja de franquia tem um dono, aí começa a andar a coisa, eu acho que começa a andar todo mundo junto, evolui junto. E vocês vêm com o suporte, dando suporte para as pessoas, que a gente vê algumas franquias, de celular mesmo, que o cara entra, o cara paga aí 18 mil, coloca o nome, coloca a marca da franquia, acabou, aí foda-se. O cara não tem sucesso, o cara vai ralar, o cara vai ralar. Por isso que até para quem for vender a franquia, tem que ser pessoas que tenham um perfil legal. Fechar parceria, fechar parceria. Não adianta fazer por fazer, vender por vender, só para fazer dinheiro. Não, tem que ser um propósito maior. Sim, uma das coisas que a gente fez também, até para fazer esse teste, para ver o negócio funcionar sozinho, pode ver, eu consigo estar aqui hoje, porque o negócio anda sozinho, praticamente hoje lá. E foi de passar as responsabilidades que eu tinha para os próprios funcionários. Eu já tive funcionário que teve problema com o cliente, e chegou, Diogo, por favor, vai lá conversar com o cliente. E eu, parabéns, você foi promovida gerente, agora se vira. Resolva, se vira, se vira. E eu passar toda essa responsabilidade para os funcionários, fez com que eu tivesse mais tempo para ajudar a administrar de fora, focar mais no marketing, porque hoje em dia, eu dentro da Troquetela, sou o cara que cuida do marketing. Eu deixei de ser o cara que atendia, o cara que fazia manutenção, o cara que fazia até entrega de motoboy dentro da empresa. E hoje em dia, eu foco só no marketing. E o Diego foca na liderança de equipe, e está no laboratório ali, para acompanhar tudo. O Diego pega fogo, né? É, eu... É com ele que explode as baterias. Isso. Eu trago os clientes, e eles fazem a parte manual ali. Aí você falou aí que você não sabe daqui a 10 anos como é que vai estar. Eu não sei se acontece com você, mas eu, todo dia praticamente, fico me pensando, será que eu estou no caminho certo? Porque às vezes a gente está à frente de muita gente, mas a gente está atrás de um caminhão de gente. Tem tempos que parece que a gente está na frente de duas pessoas e atrás de um milhão. Você passa por isso também? Sim, no começo eu passava mais por isso. Às vezes eu olhar como o que o pessoal faz. Fica saber, eu vou seguir no instinto. Vou no que eu acredito, no que eu vejo, e vou focar na necessidade do cliente. Quando eu fui ver os meus concorrentes, eu estava há anos luz. E até hoje é assim. Então eu procuro focar sempre no cliente, no que é a tendência no mercado, o que está saindo. Está sempre por dentro das novidades, da atualidade, de tudo o que está acontecendo. Não só de celular, mas outras coisas também. Que é importante. Sim, é muito importante. Você focando nessas coisas, nesse conhecimento de mundo e acreditando na sua intuição, você vai longe. Então o não acreditar em você é mais importante. Eu acho que é até legal porque você falou assim de tudo. Porque você vê um todo, você influencia até no valor que você vai cobrar do seu cliente. Não influencia? Sim. Porque se o mercado está aquecido, está bombando, você consegue cobrar mais. Aí você fala, puta, está numa recessão fodida. Não tem como eu cobrar tanto do cara. Se eu cobrar tanto, o cara não vai fazer. E ele vai levar no lugar onde vai fazer para ele pelo X, que ele imagina que seja bom para ele. Só que a qualidade não vai ser legal. Então eu vou atender meu cliente hoje por menos. Só que lá na frente eu consigo ganhar mais dele. Porque daí ele vai entender que o meu serviço é bom. Eu cobrei menos agora para a gente se ajudar. E lá na frente ele vai me ajudar pagando o valor justo. Não que seja injusto, mas o valor justo. E que seja mais rentável para mim. Sim. Por isso que é tão importante a propaganda dentro do seu negócio. Para você passar essa ideia para as pessoas. Propaganda nada mais é do que vender uma ideia. Então você tem que fazer a propaganda do seu negócio vendendo essa ideia. Qual o valor que tem o seu negócio. Eu já tive problemas com um cliente de garantia. Que ela mesma quebrou a tela do celular. E veio brava. Porque eu tinha cobrado 400 reais para trocar a tela dela. E na cidade onde ela morava. Que era longe de piedade. Estavam cobrando 250. E ela ficou revoltada com ela mesmo. Por ela ter quebrado a tela. Ela falou. Ah, aqui era baixa a qualidade. Porque a tela quebrou. E eu falei. Mas essa tela você derrubou o celular? Eu derrubei. Mas não era para ter quebrado. Eu falei. Não porque na minha cidade é 250. Eu vim aqui por conta da qualidade que vocês têm. Por causa que vocês dão um ano de garantia. Porque vocês parcelaram até 12 vezes no cartão. Ah, ela ficou brava. Porque vocês são foda. Porque eu entro no Instagram de vocês. Eu vejo. Daí ela começou a falar todas as qualidades. Quando ela começou a falar de tudo o que eu fazia. Na parte das propagandas e do marketing. Eu praticamente parei e fiquei. Só eu falei. Fui uau. Uau. Às vezes. Muitos clientes. Você acha que as pessoas não estão vendo o que você está fazendo. Mas elas estão vendo. Sim. E quando ela começou a falar tudo. Eu falei. Meu. Faz o custo para ela. Faz o custo. Não. Você tinha que falar para ela assim. Vai ser em 12 vezes? Eu deu até. Dá um reo isso aí. Dá um reo. Dá para fazer. Mas foi muito legal esse feedback que eu tive dessa cliente. Ela preferiu pagar mais caro. Por conta dessa propaganda que eu fazia. E ela não conhecia meu trabalho. Para você ver a importância de você mostrar. Se divulgar. E para você ter uma ideia. Hoje eu até corrijo alguns amigos meus. Do próprio segmento. Que ele postou. Teve um amigo meu ontem que postou. E falou assim. A troca de tela com o melhor preço. Eu falei. Cara. Você não tem que focar. As pessoas lêem esse negócio de melhor preço. Você não vai atrair cliente por conta disso. Preço na turma. Não. Você tem que focar mostrando a qualidade do seu serviço. Diferencial. É. Porque se você ficar focando falando de preço. Não é diferencial. Não. A pessoa vai olhar para você como uma coisa negativa. Então eu dei esse toque para ele. E falei para ele alterar a arte dele. Sim. É bem interessante. Tem que se ajudar. Sim. Tem que se ajudar. É. Nas propagandas da Fly. Se você olhar também. A gente não coloca preço. Salvo alguns poucos casos. A gente coloca valor. Mas tem que estar um valor muito diferente do mercado. Tem as vezes o estoque parado. Alguma coisa que está muito tempo. A gente precisa queimar. O que você quer vender. Quer queimar. Que nem a gente fez uma. São. Tem que ser. Realmente. Quando vai mostrar preço. E é realmente promoção. Você tem que mostrar que é promoção. Para as pessoas entenderem que o seu serviço. Tem que ser promoção foda. É uma porcaria. E tem que ser uma promoção foda. É que nem eu fiz uma queima de capinha. De estoque da loja. Lá por cinco reais. Realmente eu quero queimar aquelas capinhas. Tem muito aparelho aí. Que já não tem mais. Não está. Saiu de linha já. Mas tem muitas pessoas que ainda tem esse aparelho. Então eu quero mais queimar essas capinhas aí. Para comprar capinhas novas. Então é bem legal essa parte. A gente não coloca mesmo preço. Eu até oriento o pessoal. Não coloca valor nada. Só o cara perguntar. Porque aí gera engajamento. Sim. Para a rede social. Você não coloca o valor. O cara procura. O cara te chama. O cara começa a conversar. E até eu acredito que quando o cara chama você no direct. É uma ação gerada através da sua publicidade. Que o Instagram entende que você está fazendo. Gerando engajamento. Que alguém está falando com você. Ou está errado. Isso aqui é isso mesmo. Isso aqui é isso mesmo. Isso mesmo. Quanto mais tempo a pessoa passar nas suas redes sociais. E cada ação que ela faz. Faz com que seus algoritmos subam. Mas essa de colocar o preço. A pessoa bate o olho ali. Passou batida. Passou batida. Então se você coloca preço aí. Ela começa a chamar as pessoas. Ela tem a nossa ação aí. Você consegue saber quem entrou em contato com você. E você correr atrás desse cliente também. Deu o primeiro contato. Já vai atrás dele. Sem dúvida. Não pode perder a oportunidade. Vai gerando leads. É o marketing e o remarketing. O cara você faz o marketing. Aí o cara te procura. Daí você vê que ele te gerou interesse. É o remarketing. Você chamando aquele cara de novo. Isso mesmo. Aí você fica remarketando o cara. Marretando o cara. Que nem os caras fazem nos e-mails com a gente. Ou no WhatsApp. Que nem quando você está devendo. O cara fica marretando. Até a gente pagou. Até você comprar. Os famosos pixels. Você é captado pelo pixel ali. E depois você é remarketado. A gente descobriu esses dias de pixel aí no site. É. Tivemos que descobrir. É. Como é que era o tal do pixel aí. Mas o negócio é bem louco. Você vai marretando, marretando, marretando. Até uma hora o cara falando. Eu vou comprar. Tem. Porque muitas vezes a pessoa esquece. Às vezes não é o momento. Ele é um cliente potencial para você. Mas ele não está no momento. Ele está sem dinheiro. Ou às vezes está em uma situação. Está corrida por ele. Ou ele não precisa agora. Que nem celular. O cara não precisa agora. Mas três horas da manhã. Ele cobrou o celular. E ele fala. Puta. Eu vim no Instagram de quem, cara? Do Diogo. Vai procurar onde ele lembrou. Deixa eu olhar lá. É. Fala aí, amiguinho. Fala aí, amiguinha. Você que está nesse Instagram do Diogo Marinho agora. Nos acompanhando. Ó. Segue aí. Fly Studio nas redes sociais. Está gravando tudo aí? No Instagram. Fly Studio. Também é no YouTube. Fly Distribuidora. É. No Instagram. No YouTube é só tudo Fly Studio. Isso. E Fly Acessórios. Então. Acompanha a gente lá. Acompanha o nosso trabalho. Não vamos ficar remarketando. Não vamos ficar fazendo pixel com vocês. É só acompanhar. Que vocês vão ver que tem bastante coisa legal. E se vocês querem ver também alguém do seu círculo social. Que tem uma história muito legal para contar. Muito louca que nem o Diogo tem aqui. Manda para a gente o contato. Ou marca a gente aí na publicação dessa pessoa. Ou marca a pessoa em uma publicação nossa. Que a gente vai entrar em contato para poder trazer essa pessoa até aqui. Se ela estiver disposta a ver. Show. Show. Aproveitando a nossa rede social. Tem que aproveitar. Já aproveita. 10 mil seguidores, hein? Estamos nos 10K. 10 a 10. Se você puder ir no YouTube, você se puder ir no Instagram. E dá trabalho para chegar, né? Dá mais no YouTube, né? No YouTube dá trabalho. Só que eu acho que o YouTube é mais fácil de chegar do que o Instagram. Porque o nosso Instagram tinha mais gente quando eu comecei com o YouTube. E o YouTube passou o Instagram. Passou. Eu acho que é um tipo de formato aqui. Diferente. Até o público é diferente. A vez de estourado. O Instagram aí não é no YouTube. Ou vice-versa. O YouTube é mais segmentado, né? É. A pessoa busca ali o que ela realmente quer ver. E isso faz com que você ganhe seguidores. No caso, o Instagram é totalmente aleatório. Eu fico acompanhando muito assim. Não só o nosso, mas vários Instagrams que o cara tem Instagram e YouTube. E eu vejo que o nosso, não é porque nós somos foda, não. Mas o nosso é um dos que está muito próximo. De 7,5 para 10 mil. Você vê as diferenças gritantes. Você pega o Rio de Janeiro de Marte e ela tem 5 milhões no Instagram. Mas no YouTube ela deve ter 100 mil. Então não acompanha. Você pega o cara que tem 10 mil às vezes no YouTube. E tem 100 mil no Instagram. Ou ao contrário. Nunca acompanha. É que na verdade o Instagram as pessoas seguem as outras pessoas muito por estilo de vida, né? O estilo de vida que ela gostaria de ter. Então essa é a importância de você mostrar o seu dia a dia na sua empresa também. Porque se você ficar só esse negócio venda, 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 você não vai vender. Você tem que mostrar o dia a dia. Então ela quer saber como que é a sua vida e ela vai se espelhar em você. Então às vezes é uma pessoa que está entregando conteúdo de coisas que você gostaria de aprender. Que ela coloca em prática na vida dela. Então isso vai fazer com que ela siga você. Você é uma pessoa que gosta de viajar. E você está seguindo uma pessoa que faz várias viagens. Isso é bacana. Você falou que o cliente alto padrão que tem o iPhone 11, né? Oi? O cliente alto padrão que tem o iPhone 11. É. O seu é o 11 para o Max, é isso? É isso mesmo. Estou vendendo. Um pouquinho mais assim o meu alto padrão. Eu preciso pegar o... Vamos ver. Colocar um não perturbo ativado aqui. Você está na live ainda? Está, está na live. Dari 4G. Alguém comentou aí? Alguém falou alguma coisa de você? Bom, mas bastante gente entrou e bastante gente saiu. Ah, é? Acho que não gostaram do assunto. Muito bastante, bastante gente. Aproveitar que o Johnny saiu aqui. Vamos fazer uma... A gente vai fazer uma pegadinha com ele aqui. Vamos. E aí, o que a gente vai fazer com ele? Vamos trocar? O que é? Vamos trocar? Vamos trocar. Vamos trocar ele. Vamos trocar ele. Você que é o cara do pensamento de 18 anos. Olha lá, está vindo, está vindo. Deu ruim? Vamos falar que ele está no negócio. Boa, boa, boa. Fazer o que? Não estava gravando o áudio. Esqueceu de gravar. Nossa, vai começar de novo. Não acredito. Primo. Começou a doer a bunda já ou não? Está vendo já? Duas horas de live aí. Vou levar uma massagem para você aí. Então, a gente tem uma notícia para te dar. Boa, louco. Aí sim, fala aí. Adivinha só. O áudio não estava gravando. Sério, mano. Coloca a música aqui. Oh, não. Oh, não. Isso porque eu perguntei antes. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Pensa num cara que está emputecido. Dois caras emputecidos. Eu perguntei antes de começar, velho. Mas aí eu falei para ele um dia. Falei para ele se atrás civil. Você sabe a história dos estagiários? Ele falou, não sei. Quanto é a história dos estagiários? Ele falou, você vai descobrir. Por que a turma fala tanto, julga tanto dos estagiários? Por que ele é um estagiário? Duas horas de áudio e ele só esqueceu de gravar. Ligar o áudio e gravar. Só isso. Aí como é que fica? Dá para pegar o encerramento. Pegar o quê? O encerramento. Ah, ele quer gravar o áudio do encerramento só. Parabéns. Parabéns para o estagiário. It's Leo. Procura o Instagram aí. It's Leo. It's Leo. E tem também o Leo Zera. Como é que é no YouTube? Leo Zera? Leo Zanella no YouTube. Mais um menino bonito dos olhos azuis. Pensa que só o Diogo Marinha é bonito aqui. Tem mais um moleque bonito ali. Só não grava o áudio do podcast. Só não grava o áudio do podcast. Já foi a terceira vez em seguida. Esses dias eu falei assim, não, eu estou gravando no meu celular. Ele não gravou nada. Ficou aí. Não gravou? Não, 20 minutos de conversa. Oh, não está gravando o áudio. Bom que agora ele fez 18 anos, dá para... Já dá para bater, né? Dá para bater já. Já não é mais menor. Não é mais, a galera está xingando a gente aí já. Dá para bater, ó. Não, não tem ninguém xingando. Não, ninguém fala nada. O engajamento dele é baixo. Não gostei. Ó, minha namorada falando parabéns pelo sucesso. Faça para ela, fala para ela aqui, ó. Parabéns pelo que você não vai comer. Ó, seu... Como que é o nome? Espera aí, sua namorada ou sua esposa? Namorada. Boludinho. Boludinho. Se eu falar esposa, ela tem direito a metade dos meus bens. Mas você tem algum bem? O carro é alugado? A casa é alugada? As lojas são alugadas também, é tudo alugado. Não tem direito a nada. Então é casado, mas ela tem... Se ela tiver um cachorro, metade dele é seu. Não, o cachorro é dela. Ela pagou. Não, então. Ela é alugada também, então. É alugada? É isso aí, então, né? Depois de perder o nosso áudio... Não, a gente mentira, é brincadeira. O áudio está passando. O áudio está gravando, está gravando. O áudio foi, trollou, foi trollado. Eu estava vendo ele puxando um taco de beisebol debaixo da mesa. Eu ia matar alguém hoje. Eu vi que ele ficou emputecido, ficou muito bravo. Ficou bonito na tela desse aparelho aí. É o filtro. Eu vou comprar um aparelho desse. É o do seu irmão mesmo? É do seu irmão? Não, não é. É Kenzi? Kenzi ou Kenzo? Kenzi. Kenzi, acertei, então. Ô Kenzi, vê se vem aqui falar pra gente dos seus filtros aqui, contar como é que funciona, como é que você trabalha, pra gente descobrir aí... Fotógrafo. Isso. E as pessoas aqui estão curiosas, nós, pra saber como é que é esse esquema de filtro aí, que eu acho muito legal. Vem fazer um pra nós. Isso, vem fazer um pro Fly também. Fechou? Vem fazer uma pra eles. Aí sim. Aí zoom pra mim, pô. Fala, falando em Kenzi, entrou uma Kenza. Olha, Kenza? Kenza. Tem um nome muito legal, né? Diferente. É, nome parecido com o meu irmão. Bem parecido. O seu irmão é Kenzi mesmo? Kenzi. Que legal. Sua mãe é bem criativa. Sua mãe é bem criativa, né? É. Bem criativa. Da sua irmã é? Mas é... 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 É 15 Diego. Da sua irmã é normal? É... É... Kiara. Kiara, sua mãe é bem criativa. Mais ou menos. Sua mãe é criativa. Kiara é o nome da gata, da minha irmã. É a época do rei leão, né? Meu irmão tem uma gata chamada Kiara. Tá vendo? Kiara. É, não. Eu tenho alguns cachorros. Eu conheço alguns cachorros chamados. Minha mãe vai brigar comigo. Ai, ai. Então é isso aí. Mais algum assunto? Vamos encerrar por aqui? Por enquanto, tá nas mãos do Diogo. Tranquilo, vamos encerrar. Já deu duas horas já. Quase duas horas. Nós seguramos esse homem por duas horas. Olha, eu vou ter que pagar R$100 pra ele. Pra ele fazer um job de figurante. R$50 a hora. Vou ter que pagar duas horas pra ele de job hoje. Só que hoje ele foi o ator principal. R$8,00 e nós estamos lascados. Nunca vou pagar. Vai ficar no prejuízo comigo. Perdeu R$16,00 de job hoje. E mais estacionamento ainda. Nossa. Lagamos o carro na rua. O carro não é dele mesmo? É alugado? Então se roubar, tá no seguro. Quando ele entrou aqui, tava sol. Já choveu. E tá voltando sol de novo. Já tá dando praia. Bom, então é isso aí. Se você tá gostando dos nossos podcasts, nos acompanhe nas redes sociais. Fly Studio, Fly Distribuidora e Fly Acessórios. Tem também no Spotify, tem no Deezer e em todas as plataformas de áudio. E nossos patrocinadores também. Mais um agradecimento a Fly Distribuidora, Fly Acessórios, Móveis SA e Canal Como. Hoje ofereceram pra gente esse pudim maravilhoso. Isso aí. E não esquece de seguir a gente, tá? Quando você vê o podcast no Spotify. Clique em seguir. Assim você fica por dentro de todos os episódios que vão vir futuramente. Ah, então é um tal de... Também. Ed, um abraço pro Johnny. Ah, meu fã. É o Ed? Ed. Falei com ele de manhã. É. Foi nosso aluno. Foi nosso aluno. Ah, é? Ele fez uma entrevista com você lá. Verdade, fez mesmo. Fez? Fez, fez. Mas acho que ele não era muito bom aluno, daí ele não passou. Fala assim. Eu mandei... Foi melhor. Foi o Ed. Eu mandei você desmontar um iPhone na minha frente e falei assim... Aí tá todas as ferramentas que você precisa pra você desmontar esse celular. Acho que foi isso. Foi ele? Não, deve ter sido ele mesmo. Daí ele falou, cadê a ventozinha? Deve ter sido ele. Aí tá tudo aí, se vira. Deve ter sido ele. Foi ele? Eu acho que foi. E se você quiser um emprego, bota o currículo, troque tela no Instagram. Arroba troque tela no Instagram. Manda, quem sabe agora, ó, se você já tiver uma experiência a mais aí, quer ganhar seus 5 mil reais inicial, manda o currículo pra troque tela. Inclusive, eu tô mandando o currículo pra troque tela. Acabamos de perder o estagiário. Dois estagiários foram embora agora. Dois estagiários foram embora agora. Não, o estagiário ganha 40 reais, né? 40 reais? Eu vou oferecer 60 pra ele e ele vai embora. Pronto, ele vai levar nosso editor, vai levar nosso menino do áudio. Acabou de ir embora o menino. Vou pegar as coisas dele, vou arrumar a mala. E agora vai ser de um casal de menino, um casal de uma dupla de meninos bonitos, né? Na troque tela. De olhos azuis, coisas lindas de ver. É, vou colocar ele na área da moda também. Aí pronto, ó. É só ter olhos azuis e usar o fone rosa já é. Ah, já tá com fone rosa, vai fazer um book rosa também. Aí sim, ó. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais. Valeu. Ó, ó, o Michael tá aqui, ó. O Michael entrou também. Conta um abraço lá, óbito. Pera aí. Ele empolgou na live dele, empolguei na minha live. Tchau, muito obrigado aí. É uma honra estar aqui com vocês. Espero o próximo convite com o Michael e o Binho. Né, Michael? Vai ser legal essa lá. Vai ser legal. Eu vou trazer o Michael, o Binho e trazer o Lucas também? Lucas, Lucas também. Vai ficar uma maravilha isso aqui. O Luciano, chamou o Luciano. O Luciano só não pode fazer propaganda. Não, e eu vou chamar o Luciano e chamar o Alexandre. Agora vai dar bom. E a gente chama o bandido também pro Luciano desarmar ele aqui. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Luciano, por favor, eu vou conseguir um bandido armado pra ver se você consegue resolver esse problema dele aqui. Falou, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.